se a presença foi computada. Registra lá, Paulo. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber e discutir e votar proposições da comissão e a debater as reiteradas violações de direitos humanos da população atingida pela monocultura do eucalipto no vale do Jequitinhonha, bem como os conflitos socioambientais e impactos negativos do plantio do eucalipto no semiárido mineiro. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Temos aqui registrados, registradas as presenças de diversos convidados que se fazem presentes e eu convido a tomar assento à mesa as seguintes pessoas. Senhora Daniele Farias Barros, analista ambiental da Superintendência de Projetos Prioritários da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido o senhor Daniel Alexander Fernandes Coelho, gerente executivo da Aperan Bioenergia, representando Angélica Fabiana Batista Pimenta de Figueiredo, gerente executiva da Aperan Bioenergia. Alain Oliveira dos Santos, integrante da equipe técnica do Centro de Agricultura Alternativa de Turmalina, representando o senhor Valmir Soares de Macedo, coordenador do Centro de Agricultura Alternativa de Turmalina. Convido o senhor Noraldino Gonçalves de Macedo, presidente da Câmara Municipal de Turmalina. Convido o senhor Eduardo Martins, analista ambiental da Diretoria de Cultura, conservação e recuperação de ecossistemas do Instituto Estadual de Florestas, IEF. Convido a senhora Poliana Rosa Magalhães Aguiar, gerente jurídica do Grupo Ferro Oeste. A apresentação da Sierra Wallet, então eu vou priorizar outras pessoas. Tem outras aqui. Obrigado. Eu quero convidar. Eu sei, Beatriz, só que a pessoa se dignou a vir aqui atendendo um convite e faz parte do contexto do que vai ser discutido. Exatamente, não foi, é por isso. Convido a senhora Adriana Malgeri, presidente da Associação Mineira da Indústria Florestal, a MIF. Chegou aí? Convido o senhor Rogério de Oliveira Souza, do Movimento dos Atingidos por Barragens. Olha lá, a senhora Foliana falou, que é o senhor Breno, que seria a pessoa mais indicada. Ah, não, mas agora tem lugar para ele, então vou chamá-lo também. A ideia era não deixar ninguém sem representatividade aqui. E convido, por fim, o senhor Breno Andrade, advogado do Grupo Ferro Oeste. E registramos a presença do senhor Nivaldo Moraes Santana, prefeito municipal de Carbonita. Está aí, presente? Bem-vindo. E conosco aqui nessa audiência também se fazem presentes a autora do requerimento, a deputada Beatriz Serqueira, o deputado líder do governo, na Assembleia, Gustavo Valadares, o deputado Jean Freire e o deputado Marquinhos. Alguém não mencionar bem? Muito bem. Como já dito, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as reiteradas violações de direitos humanos da população atingida pela monocultura do eucalipto no Vale do Jequitonha, bem como os conflitos socioambientais e impactos negativos do plantio do eucalipto no semiárido mineiro. É um prazer receber todos vocês aqui hoje para essa audiência tão importante que foi solicitada, requerida pela deputada Beatriz Serqueira. Além das minhas atividades como parlamentar, como policial militar, como gestor de instituição de ensino superior, eu também sou técnico em agropecuária, formado na Escola Agrotécnica Federal de Colatina, no Espírito Santo, hoje é um instituto federal, nos anos entre 1979 e 1980. E a cultura do eucalipto já tinha uma história no Brasil naquele momento em que eu ingressei para realizar esse curso. Naturalmente, que gera controvérsias, e é natural que a gente, quando procura uma comissão de direitos humanos, só procura o parlamento, que aqui é o lugar da democracia, é aqui o lugar onde todos têm o direito de se manifestar livremente, com ordem e com respeito, naturalmente, e é aqui que deságuam os anseios e todas as demandas para que a gente possa contribuir para que hajam soluções. Eu sempre disse que a Comissão de Direitos Humanos não pode violar direitos humanos, o que é muito importante. E, eventualmente, pelas paixões que hoje estão inseridas nas atividades parlamentares, isso possa acontecer. Hoje eu estou presidindo, numa eventualidade, essa audiência pública. E eu gostaria que as atividades transcorressem num clima de ordem, de tranquilidade, em que todos terão a oportunidade de se manifestar, todos serão ouvidos, todos os argumentos serão colocados. Porque, como eu disse, tem gente que entende a violação do direito humano no sentido mais amplo possível. E se, nesse sentido mais amplo, qualquer pessoa que for cerceada aqui de manifestar o seu posicionamento, estaria sofrendo uma violação. E aqui, nessa comissão, não pode haver violação de direitos humanos. Dito isso, eu passo a palavra para a autora do requerimento, a deputada Beatriz Serqueira, para iniciar a discussão do tema proposto com as suas considerações. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas parlamentares, aos nossos convidados e convidadas, a todos que lotaram esse auditório e vieram fazer essa importante discussão sobre as violações de direitos decorrentes da monocultura do eucalipto no Vale do Jequitinhonha. Permitam um cumprimento especial a dois deputados que são da região e que a presença deles aqui fará com que a nossa audiência fique extremamente rica no debate. Deputado Marquinhos, deputado Jean Freire, que estão aqui conosco nessa audiência. Também cumprimentar o líder do Bloco do Governo, deputado estadual Gustavo Valadares. Bem, presidente, agradeço primeiro à Comissão de Direitos Humanos o agendamento desta audiência, requerimento de minha autoria, já aprovado nessa comissão há algum tempo. E essa é uma comissão que eu recorro sempre que percebo que atividades econômicas, a exemplo da mineração, que foi tratada numa recente CPI do crime da Vale em Brumadinho, sempre que nós identificamos que há um confronto, há uma destruição, há uma interferência no modo de vida das comunidades, há uma mudança do modo de viver dessas comunidades. O poder econômico, muitas vezes, atua de forma a controlar informações, a sonegar informações, a estabelecer processos nas comunidades que não se relacionam de forma correta com as suas comunidades. Então, por isso, recorri à Comissão de Direitos Humanos para que nós, em audiência, pudéssemos fazer a escuta da comunidade. Tem várias pessoas da comunidade aqui, tem lideranças aqui, o prefeito aqui conosco, de Carbonita, o vereador de Turmalina também aqui conosco. E o objetivo é exatamente que nós possamos fazer essa escuta e, a partir dela, em reunião posterior, apresentar os requerimentos que sejam necessários para que nós, enquanto Poder Legislativo, possamos fazer essa interlocução política e uma interlocução na defesa daqueles que são mais frágeis, não na defesa do poder econômico, não na defesa do direito de interferência no modo de vida das suas comunidades, na interferência da dinâmica dos nossos municípios. Então, essas são as minhas considerações iniciais para que nós podamos fazer a escuta daqueles que vieram, daqueles que foram convidados, para que nós possamos compreender como a monocultura do eucalipto tem alterado e tem impactado na vida da comunidade ou na vida das comunidades no Vale do Jequitinhonha, o que nós, enquanto Poder Legislativo, podemos fazer, a importância de termos alternativas à monocultura, a importância de nós preservarmos e protegermos o bem-viver e a nossa população. Então, esse é o espírito da audiência que nós propusemos e que nós estamos realizando na manhã desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Então, eu quero me dedicar à escuta, principalmente da comunidade, das comunidades, dos municípios, para que nós possamos, a partir daí, fazer aqueles encaminhamentos que sejam necessários. Agradeço a presença de todos, mais uma vez, à Comissão de Direitos Humanos, agradeço a possibilidade de todos os convidados estarem aqui conosco, do movimento social presente conosco, para que nós possamos fazer dessa audiência um processo importante de escuta e de proteção da população, do meio ambiente e de tudo que seja necessário enquanto Comissão de Direitos Humanos. Obrigado, deputada. A assessoria aqui da comissão vai passar consultando aqui todos os presentes, porque nós temos que relacionar as pessoas que irão fazer as denúncias de violações de direitos humanos, porque, numa metodologia em que nós estamos aqui para ouvir essas denúncias, e estão aqui convidados de diversos órgãos do governo, que são autoridades no assunto, e também empresas que trabalham com o plantio de eucalipto e na de siderurgia, para que ouçam as denúncias e depois se manifestem, porque não tem sentido a gente ouvir a manifestação do governo sem que se conheçam as violações para que eles falem sobre elas. Então, é uma forma de a gente dar mais eficiência a esse nosso trabalho, está ok? Então, a assessoria vai estar passando. E aqueles que têm denúncia, por favor, passem o nome para a assessoria, e todos serão ouvidos aqui. Dando sequência aos trabalhos, eu passo a palavra para o líder do governo, o deputado Gustavo Valadares. Bem, bom dia. Deputado Coronel Sandro, presidente desta reunião, deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento, deputado Jean, deputado Marquinhos, convidadas, convidados, senhoras, senhores. Eu serei bastante breve, porque eu acho que, assim como disse a deputada Beatriz Serqueira, melhor agora será nós ouvirmos para depois emitirmos as nossas opiniões. Eu quero deixar apenas claro aqui que recentemente participei, conjuntamente com a deputada Beatriz Serqueira, da CPI da barragem de Brumadinho, do Córrego do Feijão. Algo que eu espero que a gente nunca mais tenha que passar, que tenha que viver aqui na Assembleia. Esse assunto que nós estamos tratando nessa reunião aqui hoje, eu estou na Assembleia desde 2003, e, por várias vezes, eu participei de discussões muito semelhantes, para não dizer idênticas, sobre o mesmo assunto aqui na Assembleia ao longo desses 16 anos. Algumas solicitadas pelo ex-deputado, hoje conselheiro Durval Ângelo, me lembro da maioria provocadas por ele. E, em todas elas, eu saí delas com a segurança de que as empresas cumpriam o seu papel. Espero que ainda estejam cumprindo o seu papel. Quero ouvir, para depois emitir novamente a minha opinião, mas quero deixar claro às senhoras e aos senhores que eu já tive muitos embates com a deputada Beatriz Serqueira. Muitos. Em especial na área da educação. E vou dizer a vocês com toda franqueza. Nesses embates, eu sempre me senti muito desconfortável, porque, por vezes, ou sempre, a deputada Beatriz querendo a valorização do servidor, o que é justo, e eu, por vezes, tendo que fazer o papel daquele que, pela situação financeira do Estado, tinha que mostrar que a realidade, infelizmente, não nos permitia atingirmos aquilo que a deputada e que a classe merece. ou merecem, não mereciam, mas merecem. Então, eu sempre me senti muito desconfortável quando, nas bolas divididas que tive, na época sindicalista, posso chamá-la assim, Beatriz? A época sindicalista Beatriz. Mas, neste caso específico, eu me sinto um pouco mais confortável, exatamente porque eu acompanho de perto o trabalho dessas empresas, uma delas está na beira do Jequiti Onha, não chega a entrar no Jequiti Onha, que é a Cenibra, que também mexe com a monocultura do eucalipto, que tem como base para a produção da celulose. Eu tive o meu pai como presidente lá, ainda na década de 90, eu era jovem, ainda cabeludo, a minha barba, que agora está feita, não estava branca. Mas, desde aquela época, eu acompanho o trabalho dessas empresas e sei da seriedade com que elas tocam a relação, inclusive, com as comunidades. Mas estou ansioso para ouvir as denúncias, aprendi muito no dia a dia, no lidar da Comissão Parlamentar de Inquérito, com o seu trabalho. Sei que você está cumprindo aqui o seu papel de líder, de alguns movimentos que estão aqui representados. Então, eu estou aqui ansioso para ouvi-los também. Mas, deixando bem claro que, desta vez, muito mais confortável em defender essas empresas por conhecer a história do que na época em que eu tinha que frear esta necessidade que é real e urgente de sempre, da valorização do servidor de educação. Está bem? Mas é sempre um prazer debater e estar ao seu lado aqui, assim como dos demais deputados. Um bom trabalho a todos e uma boa reunião. Obrigado, deputado. Passa a palavra para o deputado Jean Freire. Muito obrigado, seu presidente. Agradeço à deputada Beatriz por trazer esse tema aqui à discussão. já comunico a todos vocês que, na próxima terça, estão todos convidados para a gente debater também o tema que trata dessa questão também na Comissão de Participação Popular. E se falou aqui de violações e que nós iríamos ouvir as pessoas para denunciar as violações. se me permita, senhor presidente, eu faço a minha fala não como deputado, não como deputado, mas como filho daquela terra, como morador daquela terra. E, para isso, deputado Valadares, que conhece o meu trabalho, que conhece a minha seriedade, eu não posso me acovardar. Senão, serei cobrado eternamente. Não posso acovardar. Senão, serei cobrado não simplesmente pelos eleitores, mas serei cobrado pelos meus filhos. Vocês me desculpem a emoção, mas serei cobrado pelos meus filhos. É duro a gente ver um filho de 12 anos ter que andar naquelas estradas chorando e dizer pai, o que estão fazendo com o meio ambiente? O que estão fazendo com a natureza? Eu saio, vou de um canto para o outro, só vejo fumaça. O que estão fazendo? É triste ver uma filha de 15 anos apresentar um trabalho na escola e ter que demonstrar essa realidade e ver ela sofrer por isso. É triste isso. Então, eu como deputado, como morador de lá, aproveito esse momento para fazer as primeiras denúncias de violações de direitos humanos. De violações de direitos humanos. E faço isso com muita tranquilidade, olhando nos olhos de cada um, inclusive dos da empresa que estão aqui. O que é violar direitos humanos? Na década de 70, chegaram naquela região dizendo que o progresso estava chegando na região. tem recorte de jornais, eu recomendo a todos assistir um documentário que se chama Por Trás da Cortina Verde. Assistam, que vocês vão ver a real situação. Na década de 70, trabalhadores rurais, poceiros, foram retirados da sua região, da chapada que eles consideravam sagrada, local divino, que tinha muitas veredas e foram colocadas nas grotas. Grotas essas que ainda tinham água. Nós temos pesquisas que mostram que a monocultura do eucalipto tem relação total com a morte das nascentes da nossa região. O que é violar direitos humanos? Olha, deputada Beatriz, eu vou toda semana lá. Não tem uma semana que eu não venho daquela região. Eu vou e volto toda semana. o primeiro que eu faço aqui é o direito a respirar, a ter ar puro de a monocultura do eucalipto que as carvoeiras estão retirando do nosso povo. É só passar lá de carro e vai ver se o deputado está falando a verdade ou não. É só passar ali no alto de Jequitionha nas madrugadas e vocês vão ver. O direito a respirar, direito divino, direito sagrado, a respirar um ar puro. e quando vereadores, como eu sei que já fizeram em Turmalina que aqui estão presentes, vão questionar essa situação, as empresas sabem como sempre fizeram, como sempre souberam, chamar os funcionários, chamar as pessoas e colocar que os vereadores são contra o emprego, que está querendo causar desemprego. Fizeram isso a vida inteira. Esse é o primeiro direito que eu quero aqui relacionar. O direito a ter boas estradas de ir e vir que o transporte destrói as nossas estradas. Presidente, as balanças não existem praticamente e se existem não são eficazes. O próprio motorista de caminhão já falaram para nós o alto peso que passa nas estradas. Sem contar os acidentes. No meu carro já caiu pedaço de eucalipto de caminhão no meu carro. também é um direito que as pessoas têm de ir e vir. Falaria aqui do direito dos animais, do direito de plantar, de colher, mas o direito mais sagrado de todos, o acesso à água. Essa semana nós temos recebido e se pudesse eu mostraria vários vídeos da região de Setúbal, dos afluentes do rio Setúbal, que por sua vez é do rio Araçuaí. nós temos recebido vários aqui e eu pedi a minha assessoria vai lá, observe. Porque eu faço esse julgamento também, deputado, eu quero saber se é real. E não só eles vão, como eu vou lá, eu vou lá. Algumas eu conheço. Barragens para monoculturas e dali para baixo não tem uma gota d'água para a população, para as populações tradicionais, para todo o povo do Jequitinhonha. Secaram, mataram as nossas nascentes. Isso é real, isso não é falácia. E se não bastasse, as poucas que tem, nós temos aqui denúncias e eu vou verificar dessa semana, barrando pequenos riachos para o caminhão-pipa e pegar água. Nós que a vida inteira convivemos com o caminhão-pipa, com o convívio, com a seca. Só que agora não é caminhão-pipa para levar água para o povo, não. É caminhão-pipa para molhar eucalipto. Isso é justo? Isso é correto? Essa é a pergunta que eu deixo. Porque quando a gente luta contra isso, eles são excelentes, eles são estudiosos em dizer para a população que o deputado, que as lideranças são contra o emprego. Isso eles sabem fazer. Isso eles sabem fazer. Em meu telefone, eu já recebi telefonema, já recebi chamadas perguntando se eu não queria ser um grande parceiro. Diga-se de passagem, não da empresa que aqui está. Mas já recebi perguntando se eu não queria ser um deputado grande parceiro. Eu quero. Eu quero ser um deputado grande parceiro na defesa dos mais pobres. Se vocês querem isso, eu quero. Nós temos a maior plantio, que alguns ousam dizer que é floresta, de eucalipto da América Latina. Floresta, eu não conheço floresta de um pau só, mas alguns ousam dizer que é. Ou seja, chegaram destruindo, mas é uma riqueza que ficou lá. E o que gera para a nossa região? Que riqueza gera para a nossa região? Alguns motoristas e donos de caminhões, por exemplo, têm falado que têm contratado, algumas empresas têm contratado agora mais motoristas e contratado empresas de fora. Gera riqueza no Espírito Santo, gera riqueza na Bahia. Então, eu deixo aqui esse questionamento para vocês. Isso é ou não rompimento de direitos humanos? Isso é ou não? Eu não estou aqui, meus companheiros, e nem sei aqui quem é representante das empresas, mas eu não estou aqui fazendo juízo de uma ou outra empresa e atacando uma ou outra. Eu estou atacando o que fizeram com o nosso pequeno pedaço de chão. É isso que eu estou atacando. E quanto a isso, eu não calo nunca. Eu não calo nunca. Eu pago o preço que for preciso pagar, mas é preciso defender aqueles que mais precisam. Se a gente vê o vídeo dessa semana, caminhões, pipa, carregando água para molhar eucalipto, e não ter água para beber, acredito que o dono da empresa não está aqui. Deveria vir. Os donos deveriam vir para me mostrar o progresso que eles prometeram à nossa região. Deveriam vir aqui. Eu queria olhar no olho de um por um e dizer, cadê o progresso que vocês tanto chegaram aqui? Pegue aqueles que ainda são remanescentes e que tinham as suas terras que, de uma certa maneira, foram expulsos. Eu falo expulsos porque usam de todos os métodos. para adquirir aquelas terras, diga-se de passagem também, muitas daquelas terras são devolutas. Como estão os contratos? As empresas estão pagando ao Estado? Estão pagando ou não? Então, eu peço desculpas por ter me emocionado, eu tento segurar, não faço isso com demagogia, tento me segurar, mas é difícil. É difícil quando você não é simplesmente um parlamentar. É difícil, deputado Valadares, quando você passa ali toda semana. E é isso que eu conheço e sei também que nós temos divergências opostas, quase que total nas questões ideológicas. Mas eu te convoco, eu te convoco. Você conhece e é votado lá na região. Não se trata aqui de ser contra uma empresa, de ser contra essa ou aquela. Se trata de ser a favor dos que mais precisam. Se trata de ser a favor da água. É isso que se trata. E é isso que eu quero saber se essas empresas têm feito, se têm preservado as nossas nascentes, se não têm... Eu quero que depois me respondam se é em verdade os vídeos que eu estou recebendo. Se é uma mentira que vocês estão tirando água para molhar eucalipto, passando por comunidades que o povo não tem acesso à água. Eu quero que me respondam isso. Porque vocês tenham certeza, vocês tenham certeza, se vocês estiverem totalmente dentro da lei, e mesmo dentro da lei, porque entre a legalidade e a justiça, eu fico com a justiça. Se vocês não estiverem rompendo direitos humanos, eu disfarço o meu discurso e uso essa tribuna para defendê-los se vocês estiverem defendendo direitos humanos, empoderando o nosso povo, defendendo as nossas nascentes. vocês tenham certeza que esse deputado será uma voz que vai os defender. Mas, enquanto não tiver isso, eu fico do lado que eu vejo que mais sofre. Eu fico do lado que eu vejo que mais precisam. E a vocês que estão aqui desse lado, eu peço, dialogue com todos os parlamentares, porque, se vocês não dialogarem, as empresas estão dialogando por vocês. Então, dialogue e converse com todos os parlamentares. estão nesse sentido que eu faço a minha primeira fala. Eu estou, senhor presidente, nesse momento, conduzindo a reunião do PPAG com os consultores. Provavelmente, vou ter que sair daqui, mas faz questão de depois ouvir as respostas que questionei. Mas não tem problema eu sair, porque muitos rostos que eu vejo aqui são de lá. A voz que fala aqui é a voz de vocês. e a voz que vocês vão falar, com certeza, é a mesma voz minha. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Não se preocupe, ao final, pelo menos um requerimento nós vamos aprovar, pelo menos esse, que, por enquanto, eu tenho ciência, que as notas taquigráficas dessa reunião serão encaminhadas a todos os órgãos competentes que têm que tomar conhecimento do que foi falado aqui e do que esteja acontecendo lá. Só esclarecendo, e é importante eu dar essa informação, o deputado Jean Freire mencionou sobre o grande parceiro, quero esclarecer que eu não sou grande parceiro de ninguém, sou grande parceiro com cada um dos mineiros. Eu não recebi dinheiro de empresa, não recebi dinheiro de partido para fazer campanha, então, eu tenho total isenção e independência para conduzir os trabalhos aqui nessa comissão e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigado, deputado João Freire. Passa a palavra, antes de passar a palavra, quero agradecer e registrar aqui a presença do deputado Vigílio Guimarães. Perfeito? O outro já chegou? Passa a palavra para o deputado Marquinhos, por favor. Bom dia para todos. É apenas porque nós temos a mesma reunião e é simultânea aqui, e eu fiz questão de vir aqui fazer uma saudação a vocês, a todos que estão aqui. A civil cultura, ela é importante para o Brasil, mas tem que ser uma civil cultura socioambiental, tem que ser sustentável, e não sei se existe uma frente parlamentar aqui, mas tem que ser criada nesse sentido, é uma riqueza, o nosso país tem solo, tem água, tem sol e, sobretudo, tem gente que precisa trabalhar, mas trabalhar de uma maneira sustentável e correta. A civil cultura tem tudo para fornecer todos esses elementos. Então, eu queria que, deixando a minha saudação, atravessei um pouco, porque nós temos a mesma reunião aqui, eu e o Marquinho Lemos, então, foi aproveitando e furando a fila aqui um pouquinho, deixando essa saudação e já anunciando, viu, o Marcos, vamos tomar a iniciativa de fazer uma frente parlamentar da civil cultura socioambiental sustentável, socioambiental, tem que ser sustentável socialmente também, não é só ambientalmente, tem que ser três S's, civil cultura sustentável socioambientalmente. Então, é essa mensagem que eu deixo. um abraço, boa sorte na audiência pública. Obrigado. Cumprimento aqui também o nosso deputado, o coronel Sandro, que preside essa audiência. Quero parabenizar nossa companheira, a deputada Beatriz, que requereu essa audiência, o companheiro deputado, Gustavo Valadares, e quero aqui também fazer as minhas palavras, a palavra aqui do companheiro Jean. O Jean, eu sempre, nesses dez meses que nós estamos aqui, eu tenho falado que ele tem sido o, sei lá, da região, conhecedor da nossa região, para mim, uma pessoa, um professor aqui, viu, Jean? Pode ter certeza que eu tenho procurado muito me espelhar em algumas ações suas aqui. Principalmente, como eu falei, por defender aquilo que eu sempre defendi e que eu acho que com pessoas que têm a experiência, com pessoas que, de fato, sente na pele e sentiu na pele o que passa com o nosso povo do Jequitonha, eu acho que tem muito mais propriedade, muito mais condições de falar e deixar claro aqui o que de fato acontece. Eu quero começar aqui pelo seu fim, do que você falou, pelo final da sua fala. Primeiro que nós não estamos aqui apontando empresa A, B, eu sei, até porque lá no Alto Jequitonha, de onde é minha cidade, minha terra natal, Carbonita, onde eu fui prefeito por vários mandatos, eu posso dizer que hoje não tem mais a empresa A ou B. Hoje nós temos um ABC completo de empresas, porque, se você somar as grandes com as médias e os pequenos, porque lá na nossa região, principalmente lá no meu município e ao redor do meu município, o que nós vimos acontecer nos últimos anos foi também o plantio de eucalipto por uma grande parte de pequenos produtores, que optaram por essa cultura. Então, o que nos preocupa muito, porque, a partir disso, nós começamos a pulverizar também os problemas, porque, hoje, você não dá para apontar que, lá no meu município, que o culpado de tudo é a Selomital e a Perã, que são as duas que têm mais propriedades com eucaliptos plantados no meu município. e quero lembrar aqui que o meu município tem 1.450 quilômetros quadrados e 72% dele está coberto de eucalipto. Então, sobra muito pouco. E o que estava sobrando, cada dia está diminuindo. E aí, eu quero aqui falar com o nosso presidente aqui da audiência, que eu entendo que ter o direito à água, se você tira isso, é uma grande violação aos direitos humanos. E o que nós temos visto, lá na nossa região, sem aqui apontar quem é, porque nós temos que levantar tudo isso, mas eu estou falando pela região que eu vivo, que eu conheço, todos os cantos lá do Alto Jactionha, principalmente ali ao redor do meu município, o que nós temos que levantar é isso, quem que está tirando do povo o direito de usar água? Quem que está construindo aquele tanto de pequenas barragens? porque, há pouco tempo atrás, aqui, em uma audiência onde estava Copanoia, Copasa, eu mostrei um vídeo aqui, lá da minha cidade, onde o Rio Solidade, correndo tranquilo, e, em poucos minutos, ele para de correr por cima da barragem. e já é um fenômeno que está acontecendo há muito tempo, e nós entendemos que é porque estão tirando a água acima da barragem para molhar o eucalipto, para molhar para uso em outras atividades. e aí a gente tem visto lá, principalmente agora, nessa época de seca, que nós ainda estamos vivendo lá, a Copasa, que nós criticamos aqui, não fazer nada para tomar providência, porque estava tirando dela justamente o bem que ela mais vende lá na cidade para abastecer. E olha que nosso município, e aqui de experiência própria, a captação de água do meu município até no ano 2000 era no rio Corralinho, que corria dentro da minha cidade. E, em 99, ele secou. ele secou. E esse rio nascia dentro das áreas da Celó, lá em cima, na sua cabeceira, e com o tempo esse rio secou. Depois, mudou-se a captação para o rio Soledade. é um rio que também percorre grandes áreas, ao longo de todo o seu percurso, é plantado eucalipto de um lado e de outro. Alguma boa parte pela empresa, pela Celó, outra parte, várias partes, com vários pequenos produtores. e nós estamos vendo o rio Soledade morrer. E eu tenho falado isso o tempo todo. Não adianta defender o rio Jequitionha, não adianta defender o rio Araçói, se não defendermos os afluentes, os rios que, de fato, fazem com que o rio Araçói e o rio Jequitionha sejam rios maiores lá da nossa região. Se não olharmos para o rio Setúbal, se não olharmos para o rio Itamarandiba, que cada ano está acabando, está diminuindo, se não olharmos para o rio Preto, para o rio Fanado, nós não vamos ter o rio Araçói. E esses rios nascem onde está a maior plantação de eucalipto lá do Jequitionha, que é no Alto Jequitionha. Então, nós precisamos rever isso. Eu espero que, nessa audiência aqui, nós tenhamos alguma proposta, até mesmo de uma comissão, para que nós possamos levantar. E falo aqui também, não adianta também nós ficarmos pedindo para fazer mais projetos para o Alto Jequitionha e para o Jequitionha, porque projetos já tem muitos. No primeiro mandato meu de prefeito, em 1997, eu fui chamado aqui em Belo Horizonte, pelo então governador, numa reunião na Rural Minas, onde foi apresentado para todos os nossos prefeitos, um grande projeto de construção de várias e várias pequenas barragens, de muitos rios ali do Alto Jequitionha, principalmente. Nenhuma foi feita. O governo não conseguiu fazer nenhuma. O rio Curralim morreu sem ver a barragem e sem ver todo aquele projeto de preservação da nascença do rio Curralim. O rio Solidar está morrendo sem ver um projeto do governo para a conservação, para a recuperação daquele rio. E assim estão indo todos os rios. E os projetos não saem das gavetas, não saem dos papéis. Enquanto isso, os particulares, as empresas, estão fazendo as barragens que interessam a eles. E o governo não consegue fazer uma, não consegue ter uma ação sequer na região para a conservação das nossas águas. É triste você ver que nem a Copasa, que precisa muito dessa matéria-prima que é a água, nem ela preocupa com as nascentes dos rios de onde ela tem as captações. Porque não tem um projeto sequela na nossa região para isso. O máximo que ela tem, que já anunciou, é o projeto Pró-Manaciais, que lá na nossa região é muito pequeno. Muito pequeno. porque uma pessoa da Copasa chegar na cidade, chamar o prefeito e falar que vai dar para a prefeitura R$ 3.800, R$ 5.000, só para colocar o óleo na máquina da prefeitura para que essa máquina possa ir lá fazer pequenas bacias e pequenas barragens, isso não é um projeto. Eu acho que nossas prefeituras, por mais dificuldade que elas têm, elas dão conta de ter R$ 5.000 para colocar óleo em uma máquina. Deputado, para concluir, por favor. Então, eu quero chamar atenção aqui, porque a gente entende que aqui não é mais a questão só do fogo, não é só a questão das terras, o que nós temos que discutir aqui é o problema que nós estamos vivendo já e que vai cada dia se agravando mais, que é a questão da água no nosso Vale de Ectiônia. Então, é isso que eu queria aqui aproveitar, agradecer aqui e vou participar agora de uma comissão ali da cultura, espero estar retornando aqui para que a gente possa ouvir e também poder contribuir, principalmente, na questão dessa proposta que a gente tenha uma comissão que levante os projetos que já foram feitos lá para a nossa região e que nós, que conhecemos a realidade, possamos definir quais esses projetos ou incorporar os projetos, que são vários, para que, de fato, a gente possa lutar por algumas ações práticas e verdadeiras lá na região, porque também nós já estamos cansados de discursos e discursos e nada acontece de verdade lá na nossa região. Um bom dia para todos e uma boa audiência para todos nós. Obrigado, deputado. Bom, o deputado Virgílio Guimarães fez um pronunciamento inicialmente, quer fazer uso da palavra novamente, deputado. Está ok, obrigado, deputado. Registramos aqui a presença do deputado federal, Nilton Cardoso Júnior, que já chegou e eu pergunto se deseja fazer uso da palavra, deputado. Está ok, então, ao final. Bom, encerradas as manifestações preliminares dos deputados aqui presentes, nós vamos agora ouvir os convidados que estão aqui para fazer o registro específico das denúncias e das violações de direitos humanos, eu pediria que, ao se manifestarem, se dirigam àquele microfone que está aqui à minha direita, embaixo, digam o nome, a profissão ou atividade, a cidade a que pertencem, e, a partir daí, podem começar o pronunciamento. nós vamos, inicialmente, em se tratando de denúncia, como temos muitas pessoas aqui para se manifestarem, nós vamos delimitar, por referência, um tempo de cinco minutos, naturalmente, que pode ser prorrogado na eventualidade de o conteúdo ser mais extenso da fala da pessoa, mas a gente pede que aqueles que utilizarem a palavra, a partir de agora, que se atenham, na medida do possível, a observar esse tempo para que a gente possa conduzir uma audiência produtiva e que a gente não se canse muito e isso não se estenda muito pela tarde afora, como, às vezes, é comum acontecer aqui, não é, deputado? Pois é. Então, eu convido o senhor Felipe Soares do Movimento dos Atingidos por Barragem. Por gentileza, à frente, senhor Felipe. Está aqui em cima? Então, pode usar o microfone daqui mesmo, por favor. Desculpe. Acho que a única exceção aqui, que ele está aqui em cima, já utiliza o microfone aí, por gentileza. Então, bom dia a todos e todas, aos companheiros e as companheiras. Cumprimentar o pessoal da mesa aqui, principalmente a pessoa do Dr. Jean, e a deputada Beatriz, são parceiros históricos na luta aí do povo. Eu vou tentar ser breve, porque também é importante que a companheirada que veio de longe aí, que veio da região, coloque as questões, mas eu queria centrar a minha fala também na questão da água, como fez o deputado Dr. Jean, porque ali a gente tem, na região, desde os anos 70, que a monocultura começou a chegar na região. Eu estou, hoje, milito na região do norte de Minas, mas que faz parte da bacia do Jequitinhonha. E lá a gente tem, é quase unânime a fala das pessoas quando a gente pergunta como é que era aqui 40 anos atrás, 50 anos atrás. E é quase unânime as pessoas dizerem que sempre tinha muita água, até para os padrões do semiário, que a gente sabe que já é uma região mais seca, mas é praticamente unânime a falar que aqui tinha muita água, a gente conseguia plantar, a gente criava animais, e hoje a gente tem a situação que está, a maioria dos rios secos, as nascentes secas também. E hoje, atribui-se muito isso, a questão da monocultura do eucalipto, apesar que a gente já viu vários discursos de empresas dizendo que o eucalipto não consome água, que consome água como outras plantas, enfim, mas a gente está vendo o resultado hoje na prática. Então, foi colocada aqui a situação do Setúbal, o rio está seco, as pessoas não têm água, e a empresa pegando água para regar eucalipto. E, sim, 144 municípios já decretaram o estado de calamidade hídrica, Grão-Mogol é um desses municípios, que é onde eu estou também. E a gente, é importante dizer, que não é só o plantio em si, mas como isso é feito. Então, a gente tem hoje, na região onde eu estou, e acredito que também isso vai se repetindo, plantio de eucalipto em topo de morro, em cabeceira de rio e de córrego, perto de nascente. Agradece a terra para fazer o plantio e não são feitas as bacias de contenção. Então, quando chove, a enxurrada leva essa montanha de terra, muitas vezes, com agrotóxico utilizado no plantio, com adubo químico para dentro dos rios. Então, vai contaminando a água do povo também. E aí, tem relatos na região de pessoas que, depois de tomar banho, começam a ter coceira no corpo, pessoas que bebem água e têm diarreia. E aí, em relação também ao plantio, nós temos as carvoeiras, que, em determinadas horas do dia, essa fumaça, ela desce e se estabelece e cobre as comunidades, então, agravando os problemas respiratórios que as pessoas já têm, ou causando problemas nas pessoas que ainda, que antes tinham uma saúde melhor. Então, tem essa questão desse desrespeito até à própria legislação. E, muitas vezes, a gente observa que há uma certa conivência também dos órgãos ambientais e do próprio governo. Então, a gente hoje, praticamente, a gente já meio que desistiu de denunciar para a polícia ambiental porque ela simplesmente não vai. A gente liga para a polícia, verifica que há alguma irregularidade, liga para a polícia, ela não aparece. Aí, a gente notifica o Ministério Público, o Ministério Público notifica o órgão ambiental, ele chega lá e diz que não encontrou irregularidade nenhuma. Então, é uma situação um pouco complicada também porque a gente perde um pouco essa referência. Se o órgão ambiental, que é o responsável, não apura ou quando vai apurar diz que não acha nada, a quem que a gente vai recorrer, para quem que a gente vai apelar. Enfim, existem algumas outras questões também. A questão até da própria grilagem de terras que é histórica no norte de Minas e no Vale do Jequitonha. As famílias, historicamente, foram expulsas das chapadas na região onde eu estou. É uma região onde existem comunidades tradicionais geraizeiras que têm nas chapadas um dos principais elementos da sua reprodução cultural, da reprodução da vida, onde eles criam o gado na solta, onde existem os frutos que eles coletam, as raízes. E isso tem se perdido porque boa parte desse cerrado hoje foi devastado para a monocultura de eucalipto poder entrar. e, enfim, a grilagem também retirou a terra das pessoas como agravante. Há situações lá que a empresa plantou a chapada inteira e colocou a comunidade como área de reserva. E aí é quando a comunidade vai pedir alguma licença ou algum morador vai fazer algum desmate para poder plantar, enfim, ele é autuado ou é multado ou, enfim, sofre alguma ação ali dos órgãos ambientais porque ele está desmatando a área que é a área de reserva da empresa. Enfim, não quero muito me estender, eu só queria colocar uma outra questão, não tem a ver com a monocultura, mas é porque tem essa questão da centralidade em relação à água, porque aí como que o governo vai resolver o problema da água lá na região, como ele pretende. Ele coloca como prioridade, inclusive tem a companheira da superintendência de projetos prioritários aqui, coloca como prioridade a licenciamento de um projeto de mineração, porque diz que ele vai construir uma barragem no Rio Vacaria, que tem aí, que existe, foi feito pelo Denox nos anos 50, e aí disse, ah, vai ter essa barragem aqui que vai resolver o problema do povo, só que não disse que essa mesma empresa vai tirar dessa mesma barragem 6 milhões e 200 mil litros de água por hora. Que água que vai sobrar para as pessoas durante 18 anos? Eles iam tirar essa água de Irapé. Irapé hoje tem 16% da sua capacidade ocupada só de água. E aí dizem que com duas chuvas a barragem enche. Que chuva? Nós estamos no meio de novembro, choveu três dias na região e parou. Não está chovendo. Que água que vai abastecer essas barragens? Então, é isso. A gente precisa de uma atuação mais assertiva, de maior controle, fiscalização dos órgãos ambientais, do Ministério Público. E uma última violação que eu queria colocar também, que é a violação do direito à consulta. A Lei 21.147, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, dizem que as comunidades tradicionais têm direito a ser consultadas sempre que alguma medida, obra, projeto, for afetá-las nos seus direitos, enfim. E isso realmente simplesmente não é feito. Lá na região, mesmo já teve... As comunidades já se manifestaram, por exemplo, contra o monocultivo de eucalipto e, mesmo assim, mesmo a comunidade sendo contra, as comunidades são tradicionais, são reconhecidas, mas o governo dá as licenças da mesma forma. E aí, só colocando um último questionamento do doutor Jean, antes de concluir, a questão desses contratos. A gente... Isso precisa ser apurado, de fato, porque a gente já teve informações que há contratos que foram anulados, contratos que já venceram, enfim, e que são utilizados mesmo pelas empresas para conseguir licenças, e essas licenças são concedidas. Então, eu sei, eu queria agradecer esse momento, queria agradecer a iniciativa aí da gente poder fazer essa discussão, porque, de fato, a gente precisa de uma resposta, porque, de fato, a situação que está hoje vai inviabilizar qualquer forma de vida no semiárido. Sr. Filipe, conclui, por favor. Conclui já. Obrigado. Bom, ouvi as denúncias. Questão predominante é a questão da água, a empresa usando água para regar eucalipto, sobre a qualidade da água, ele mencionou, a questão das carvoeiras, muita fumaça, órgãos ambientais não atendem as denúncias, quando atendem, no local não comprova, acionamento do MP, grilagem de terra, prioridade de projeto de mineração, e que no projeto não menciona a outorga que seria concedida à empresa para retirada da água, eu acho que não existe projeto aprovado que não... Está lá, o que eu digo é assim, está no projeto, que vai... Ah, sim. Está no projeto, sim, que vai consumir essa quantidade de água, o que eu coloco é que isso para o povo, essa informação para o povo não chega, mas está no projeto. Entendi. Eu só estou fazendo um resumo aqui para passar uma orientação para a assessoria. Fiquem atentos, toda a menção a órgão e não cumprimento de medidas legais, vocês já começam a elaborar um requerimento solicitando informações do caso específico, para a gente ganhar tempo e, ao final, a gente aprovar esses requerimentos. Está ok? Então, é isso. E a violação do direito à consulta também. Então, atenham-se a isso. Eu quero registrar aqui a presença do deputado federal Rogério Correia. Eu vou deixar, da mesma maneira que o deputado federal Nilton Cardoso, após a manifestação dos outros órgãos, o senhor faz uso da palavra, por gentileza. Vou reiterar mais uma vez que a gente evite exceder o tempo e eu convido a senhora Fabiana Esteves do Movimento dos Atingidos por Barragem para fazer uso da palavra, por gentileza, utilizando o microfone aqui à minha direita, por favor, no plenário. Bom dia a todos. Meu nome é Fabiana, sou do município Chapada do Norte. Eu vim aqui fazer uma denúncia porque, assim, para a construção, para a produção, para a manucultura, desculpa, manucultura de eucalipto, eles fizeram uma barragem no rio Setúbal. E essa barragem, o rio do rio Setúbal, de um dia ou por outro, secou. E as famílias que dependiam dessa barragem, não só as famílias da vaga de Setúbal, mas outras famílias de outras comunidades, que é Grande do Norte, onde eu moro, essas famílias também dependem desse rio. E hoje, esse rio, ele está seco. E as famílias lá desse local, da vaga de Setúbal, elas foram buraco para tirar água onde um rio nunca havia secado. E eles, de forma desrespeitosa, não olhando as famílias, fizeram uma barragem para a manucultura de eucalipto e o rio secou. E as famílias, hoje, a gente já tem um descaso das prefeituras que não abastecem as famílias com água. Já tem esse descaso também, desse órgão que fez essa manucultura de eucalipto cercando o rio e deixando as famílias sem água. E uma das questões que as famílias falam é que, para eles, eles têm condições de comprar água para consumo. E as famílias de lá não têm, as famílias lá são carentes, as famílias precisam desse rio, dependem desse rio. E a forma que eles fizeram foi uma forma desrespeitosa, eles não olharam as famílias que estavam. Entendeu? Então, a manucultura de eucalipto, para nós, não traz benefício nenhum, só traz malefício. É isso. Senhora Fabiana, por favor, como é que é o nome específico da localidade lá onde vive essa comunidade, as pessoas? Vargem de Setúbal. Vargem? De Setúbal. De? Setúbal. Setúbal. Como é que é o abastecimento de água lá, por favor? As famílias... Tem o rio, o rio está seco. Quando não tem água do rio, qual a alternativa? O rio nunca secou. Sim, mas agora parece que está secando. Agora está seco, porque teve a barragem, fizeram a barragem. No momento atual, como é que está sendo o abastecimento de água lá para essa comunidade? O abastecimento de água deles é furar o rio onde tinha... Cada um resolve do seu jeito. Isso. Porque se deve ter... O município atende lá com algum carro-pipa, algum levando água? Não, porque... O nosso município, quando chega a fazer um abastecimento de pipa, é questão política. Quem elegeu, ele dá abastecimento de água e quem não, dá a ser outra forma de... Entendi. Como é que é o nome do atual prefeito lá, do município? Diego Andrade. Diego Andrade. Está ok. A consultoria, por favor, prepara um requerimento, por gentileza, solicitando, viu, à prefeitura lá de Chapada do Norte para que providencie o abastecimento de água para essa comunidade lá de Vargem, de Setúbal. Muito obrigado, senhora Fabiana. Eu passo a palavra agora para o senhor João Darques Rodrigues. Por favor, senhor João. Bom dia a todos. Sou João Darques. Estou representando a comunidade de Vargem do Setúbal e quero aqui agradecer a excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento. agradecer também a Leninha, presidente da Comissão de Direitos Humanos, por essa iniciativa em ajudar-nos a salvar os nossos recursos naturais do Valo do Jequitinhonha. Eu, juntamente com o Renildo Motoso, estou aqui para denunciar o descaso da Cezita, a antiga Cezita, que hoje é Aperã, com o rio Setúbal. Desmatamento próximo às nascentes, desmatamento próximo ao leito do rio, captação de água de forma desordenada, fazendo, assim, barragens de formas clandestinas nos afluentes dos rios, não deixando que essa água chegue ao rio Setúbal. Nós perdemos parte do rio Setúbal, perdemos os afluentes do rio Setúbal para uma empresa de exploração, que é a Aperã. No entanto, eu acredito, não estou afirmando, não acredito, que essas licenças concedidas para a Aperã, para desmatar, é de caráter duvidoso porque um cidadão comum, ele tenta tirar uma licença para desmatar uma área pequena, não consegue, e muito menos desmatar uma área próxima às nascentes, desmatar uma área próxima ao leito dos rios. Alguns municípios que são banhados pela bacia do rio Setúbal, município de Setubinha, Malacaxeta, Novo Cruzeiro, Minas Novas, Chapada do Norte, Genipapo de Minas, Francisco Badaró, Araçuaí, todos esses municípios e são padecendo por essa situação lamentável que a Césita, ou melhor, a Aperã, confundindo, a antiga Césita, mas a mesma coisa que estão fazendo com o nosso município. agora, gente, eu tenho certeza que o dono da Aperã, ele não está aqui, porque ele teria, talvez, vergonha de mentir para o povo, falar que a Aperã protege o meio ambiente, que a Aperã protege a fauna. Como que protege a fauna? Como que tem animal? o Guaes fala que tem animal. Animal, eles não vivem de agrotóxicos, de insecticida, não. Eles precisam de alimentos para eles comerem. E a Aperã lança insecticida de forma desordenada, sem nenhuma fiscalização no solo do Valo do Jiquitinhonha. Eu também quero estar apresentando aqui, gente, porque no norte de Minas, na região de Montes Claros, Genuária, Miravânia, Montalvânia, Manga, São Francisco, onde tem nascentes de água, o governo lá destina recursos para fechar as nascentes, para fechar o leite do rio, para reflorestamento. E no Valo do Jiquitinhonha nunca chegou esses recursos. Então, eu peço aos excelentíssimos senhores deputados que observem isso aí. faço um apelo à Comissão de Direitos Humanos para parar a Perã na nossa região, pois, se continuar, em pouco tempo, nossos vales de Jiquitinhonha virarão um deserto. o rio Setúbal já secou em pleno novembro. Peço também uma auditoria para fiscalizar essas regiões lá, gente, porque está chegando a época da chuva, talvez a pessoa chegue lá e simpatize, quando chove, tem água, mas que fiscalize de verdade essa forma de desmatamento desordenado da a Perã. E essas barragens clandestinas que eles estão fazendo? Então, gente, eu quero também, a gente está falando de violação de direitos humanos, quero também aqui lembrar da Copasa. No município de Minas Novas, a Copasa, ela cobra a taxa de esgoto e joga no fanado, que quase não tem água, que os iberinhos ficam consumindo essa água de esgoto, até na barra do fanado. estão cobrando essa taxa, tem tempo que estamos pagando, gostaria que os excelentes senhores deputados fiscalizassem para suspender essa taxa e talvez até o ressarcimento das que já foram pagas. Então, gente, eu quero agradecer por essa oportunidade e dizer que nosso vale pede socorro, o Rio Setúbal pede socorro. Os prefeitos da região, não todos, mas eu vou citar a maioria, eles têm medo de encarar a Aperã ou são coniventes, porque ficam de braços cruzados, o cidadão comum tem que correr atrás, a Vais Setúbal, cada um está se virando como pode para captar água para a sobrevivência, para as necessidades e lá não tem nenhum caminhão pipa abastecendo a Vais Setúbal pelo prefeito municipal de Chapada do Norte. Então, muito obrigado a todos vocês e tenham um bom dia a todos. Obrigado, senhor João Darques. Fazendo um resumo aqui, o senhor disse que há um descaso da Aperã, pede para parar a Aperã, que planta eucaliptos lá na região, mencionou que a sub-bacia lá do Rio Setúbal está em dificuldade, todos os municípios, a questão da água, contestou as licenças, salienta que para o Vale do Jequitinhonha não são destinados recursos para recuperação de nascentes, cita barragens clandestinas e da taxa cobrada pela Copasa, que não recolhe o esgoto. Em qual município? Desculpe, eu não anotei. Minas Nova, ok. Não trata, como todo o tempo. Então, peço a assessoria para elaborar os requerimentos pertinentes referentes a isso aqui. E eu passo a palavra agora, convido ao senhor Geraldo Moreira, morador de Itamarandiba, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Geraldo Moreira Pereira, sou morador de Corrego Mandingueira, no município de Itamarandiba. Conheço a história da Perande Conte, chegou até agora, porque quando ela chegou lá, era antiga, cesita, empregava a criança com 11 anos, que para nós, na época, foi caído do céu e que hoje virou para nós um terror. Então, Carbonita está de cá, está se falando aí de Rio Setúba seco, lá embaixo. No contrato, também tem um Setúba que ainda tem uma águazinha que está em contenda lá. Mas, pegando de Carbonita para lá, pegando a planície de Itamarandiba até Minas Nova, é onde era o pulmão das águas que minavam nas nossas grotas. E, quando vai falar de água, todo mundo fica falando de Serra Negra, querendo vigiar a Serra Negra como se um broto de água fosse ajudar todo mundo. Então, diante dos parlamentares e todos que estão aqui, eu digo, se todo mundo não agir logo, os governantes, e parar o Rio Itamarandiba, Capelinha Itamarandiba, Baricandua, Turmalino, não demora, some do mapa. Aí, nós ficamos discutindo aqui uma coisa, fala que faz recuperação de nascente, foi o que eu escutei aí. De Carbonita, lá no Mandingueiro, deve dar uns 80 quilômetros. De Itamarandiba, no Mandingueiro, 35 quilômetros. O Encantado é para a frente do Mendonça, entre meio Mendonça e Carbonita. Ele era fruente de três veredas. O Encantado está seco. O Ribeirão das Lages é fruente de três veredas grandes. Está lá seco, as veredas tudo rachadas, porque eles fazem a terra nas veredas e vai moiar o calife e tira a água até dar na lama. Os peixes morrem e tiram até acabar. Então, eu estou diante dos moços que trabalham lá, não estou dirigindo a voz para vocês, tem até gente aqui que é amigo, estou dirigindo a voz para a instituição Aperão. Que os empresários venham rever as vossas consciências, porque do jeito que você está fazendo, em breve lá vai virar um deserto e engana nós aqui que aquele lugar nós vale alguma coisa. O empresário depois que é minar tudo lá, ele laiga nós lá na miséria e vai embora. Aquilo lá para ele não vale nada. Então, depois do rebeirão das lais, tudo fruente dentro da Perã. Depois do rebeirão das lais, tem pinheiro de baixo, pinheiro de cima, mandingueiro, córrego do serra, córrego do pau alto, tudo seco. E era tudo rios. E quando a gente vai falar, eu cobro vocês aqui, governantes também, o usórgo não funciona. A firma trabalha para poder trabalhar. A firma está trabalhando. Ela está pagando. Talvez nem seja esse que está errado. Está errado aos órgãos que estão dando direito. Lá tem órgãos sustentando ela. Então, eu não queria estar aqui não. Sou enfermo, ando arrastado, mas eu decidi que se nós não abrir nossa boca, nós vamos ter que mudar tudo de lá e ir para onde. Então, eu peço os senhores da Perã que estão aqui, tem denúncia muito mais grave lá, mas eu falo para vocês aqui, hoje não tem ninguém bobo mais, eu não estudei, mas as nossas denúncias lá não passam de Diamantina. Não passam de Diamantina. Diamantina, aquelas pedras lá, filtra tudo para trás. Então, não tem ninguém bobo mais. Então, eu peço, eu peço aqui que representam os empresários da Perã que reveja, reveja, eu não sou de quebrar nada disso, mas do correto, eu falei para o moço do Egan lá, as outorgas, eu trabalhei em Goiás em 87, numa empresa de irrigação, nós tínhamos visita do meio ambiente cada 15 dias, se passasse o limite, parava. agora, como é que tem uma empresa que cerca água e tem outorgas para secar ela? E seca tudo, na cara da gente. Então, isso deixa a gente muito triste. Então, eu quero é que eles revejam, a comunidade está lá pronta para ser pacífica, tem gente aqui que quer prova, já tentei, não sou de querer guerra, mas o Estado também tem a sua culpa, o Valadar está aqui, vou dirigir minha voz para o senhor, que o Estado, a LMG 214, ela foi aberta pela Rural Minas, tem 40 anos, e justamente os 40 anos que eu voto. Quando eu votei com 18 anos, ela recebeu o candidato lá no alto, tudo vestido de tirar dente, pensando que o libertador estava chegando no nosso lugar. E já estou pronto para morrer, porque não estou muito bom de saúde mais, e pelo jeito eu não vou ver. Então, eu vou fazer um pedido aqui, que vocês da empresa revejam, o que é que se pode fazer, o que é que não pode, acaba com esse impasse, o povo está lá queimando tudo, o povo está lá falando baderna, aquilo é muito triste, o pouco que tem está queimando tudo, aí que vai acabar tudo, então vamos acabar com esse impasse, a empresa ir lá para a grota, aquilo me dói, diz que tem programa social, chega lá na grota, a gente cheia de esperança, que eles vão interferir junto ao governo para fazer alguma coisa para a gente, vem querer ensinar, a gente plantar muda, aonde era o corvo nosso, e sendo que os pulmão é as veredas, para que limpar meu nariz, se você está fumando, encharcando o pulmão, a minha respiração só vai vir se eu tiver pulmão, a água na grota para nós só vai cair se tiver vereda, então o dia que falar para a grota ensinar nós, reprantar muda cabeceira de grota, mostra para nós que o CES é humano e tenta reformar as veredas, e sobre o que eu chamei a atenção do Valadares aqui da MG, o Mandingueiro é seis quilômetros de declínio, depois de vinte e oito quilômetros de Itamaradiba, é seis quilômetros de declínio, a empresa abriu a LMG em cima da nossa nascente, a estrada correu, eles cortaram um barranco, abafou a nossa nascente, e lá é o MMG que passa tudo quanto é carga, o nosso córno está lá assoreado com tudo quanto é tipo de praga de veneno em cima dele, cheio de folha e nós esperando a água cair para nós beber, porque está buscando o rio para nós, cheio de defecação para nós beber e nós esperando o córno correr para nós poder beber, então o que eu chamo a atenção de vocês é com humanidade, 15 milhões para um governo que diz que é que nove quilômetros de pavimentação lá, para ver se o nosso córno volta, está lá posto que nós tomava banho, diz que não foi esse que assoreou, quando fura dois metros a água está lá, então vamos parar de mentir para nós mesmo e que esses órgãos também, vocês vigiam eles, porque fazem maquiagem, eu joguei no rosto do moço do espinhaço lá, você chega para fazer uma denúncia, taca na cara da gente os documentos tudo em dia e lá está tudo errado, então para poder agir com nós, qualquer coisinha que nós fazemos na roça, o meio ambiente chega em nós, denuncia, faz nós ir no fórum, faz nós pagar cesta básica de fora, com coisa que nós é escravo, e os grandes crescendo em cima da gente, então, eu só peço que cada um reveja o seu posicionamento, eu sei que o empresário aplicou o seu dinheiro, comprou a empresa, eu sei disso, eu tenho parentes que trabalham nela, mas que revejam seus pensamentos, vamos trabalhar certo, esse mundo nosso vai acabar, esse dinheiro tudo vai ficar aí, vamos trabalhar com sinceridade, então é isso, eu peço para falar da BR, esses nove quilômetros lá está no promotor, porque está só assoreando, o ano passado, desceu um caminhão que tem várias madeireiras em Capelinha, desceu um caminhão com duas dornas de veneno, para poder tratamento de madeira, veneno terrível, que se fosse aqui, fechava a rodovia três dias, a dornas furou, o cara desceu para a estrada abaixo, derramando, chegou doido lá na vila, o cara paranaense até chorando, pedindo socorro, que se eles pegassem com aquelas dornas furadas, que ele nem voltassem para trás para o dia, o menino arrumou os carotas, tirou o veneno da dornas, deu o veneno para o rapaz vender, e ficou lá o risco de veneno no meio da estrada, não levou dois meses, caiu uma chuva, e nós bebeu a água, então o que eu peço aqui vocês é isso, e vou encerrar também, eu nunca tive tristeza na minha vida, eu arrumava um saco de panela lá na minha casa, quando eu era novo, para ajudar meu pai a tratar dos meus irmãos, punho um saco de panela nas costas, e comecei a trabalhar de Codesburgo até Formoso de Minas, machado, carvão, chapa de caminhão, tudo eu fui para ser honrado, e não sentia tristeza, tinha o meu radinho, tirava dois fornos, balaia, enchia, e subia o morro cantando Fuscão Preto todo dia, a ponto do gaúcho falar para mim, de onde veio essa felicidade tua, porque tu, essa desgrameira aí, e cantando, e eu não consigo ter felicidade, falei, essa felicidade minha vem do coração, que eu sei que eu estou ganhando dinheiro com o suor do meu rosto, e cantando o senhor me tolera, e chorando ninguém me tolera, então para terminar, nem assim eu tinha tristeza, mas o dia que eu peguei da água daquele corco, para dar para o meu neto beber, aquele dia eu senti tristeza, então se o senhor tem humanidade no coração, fala para o governador, que se ele alegar que não tem dinheiro por causa daqueles quilômetros lá, que ele rumo a sindicância do governo e vai lá olhar a nossa situação, vai lá, lá tem mais ou menos uns 500 votantes na ponte do Mandigueiro, de quatro em quatro anos nós votamos, a coisa que eu mais gostei até hoje é votar, e quero continuar votando, porque a minha esperança está na UCEZ, a minha esperança está depositada na UCEZ, mas por misericórdia, na terra, porque abaixo de Deus, na terra está no céu, e abaixo de Deus, na terra, é os homens, nós somos pegos na mão deles, se trabalhar com honestidade, nós estamos bem, mas se trabalhar com honestidade, nós estamos fritos, o nosso Vale do Jiquitinhonha está acabado, e que vocês acatem esses nossos discursos, e principalmente esse do Mandigueiro, se pavimentar lá aqueles 9 quilômetros, o nosso córrego volta, porque chove, os poços enchem, e nós temos água para beber, se não vai vir a situação do Itamarandiba lá que nós estamos bebendo, aí eu tenho certeza que você vai ouvir nós, faça isso, e livrará nós de um grande conflito, era isso, muito obrigado. Obrigado, sou Geraldo Moreira, essa rodovia estadual lá é asfaltada, não, não é? Deputado. Perfeito. Entendi. É só para colocar aqui o seguinte, primeiro, prazer estar recebendo o senhor aqui, viu, o colega lá de Itamarandiba. Na verdade, essa MG 214, ela liga Capelinha, Senador Modestino, chegando próximo à Diamantina ali, são quase 100 quilômetros de estrada de terra que existe já há muitos anos a reivindicação de todos os deputados que trabalham na região para que a gente possa asfaltá-la, sabe, deputado Coronel Sando? Agora, como são 100 quilômetros, um valor um pouco maior, estivemos recentemente com o prefeito de Itamarandiba na Secretaria da Fazenda, que depois, e o próprio prefeito depois se reuniu com a própria Perã para tentar uma antecipação de recursos da Perã para o Convento do Estado para começar o asfaltamento, enfim, nós temos trabalhado nesse sentido, o que eu quero deixar claro. Não, mas a MG toda tem 52 de Capelinha, se não me engano, 50 e poucos de Capelinha e Itamarandiba e depois até Senador Modestino mais 40 e poucos. Mas nós estamos trabalhando. Eu não posso se aprometer isso ao senhor, eu não posso falar pelo governo, eu não tenho que ir procurar ação para falar pelo governo, mas, como deputado votado da região, nós estamos trabalhando para acharmos um caminho, uma solução para, num futuro próximo, se Deus quiser, o asfaltamento daquela estrada. Obrigado, senhor Geraldo. Sua contribuição foi muito importante. Me chamou a atenção aqui que, basicamente, o tema é recorrente, rios e ribeirões nascentes sendo extintas, secando. O caso do asfaltamento, que é um tema novo aqui, transversal, que nós estamos trabalhando. A empresa lá que vai ensinar a plantar, ensinar quem é tradicional no ramo. E uma outra observação são que o órgão fiscalizador é muito eficiente quando se trata do pequeno empreendedor, do pequeno produtor, mas não é tão eficiente quando se trata do grande empreendedor. Uma das defesas que eu faço aqui no parlamento é que, infelizmente, a legislação ambiental é a mesma para a pessoa que arranca um toco lá no sítio dele e para uma empresa enorme, que tem variadas atividades e que carecem de licenciamento ambiental. nós temos que rever legislação ambiental para proteger os pequenos empreendedores dessa ganância arrecadadora do Estado. Eu não sou a favor de multas, principalmente em relação ao pequeno empreendedor e pequeno produtor, que é muito sacrificado. E, senhor Geraldo, só para encerrar aqui a minha observação sobre a fala do senhor, nessa época eu gostava mais da versão um fuscão preto com triparada dura, não sei se era que o senhor ouvia, ou com o Almir Rogério. Está bom, muito obrigado, senhor. Vamos à sequência que eu convido a senhora Giselda Gil, ela é moradora de Minas Novas. Por favor, dona Giselda. Bom dia a todas, a todos. Recuperando o fôlego aqui depois da fala do senhor Geraldo. Eu não me sentia à vontade e preparada para falar desse tema por não ser nenhuma técnica técnica ambiental, não ter muita propriedade para falar de legislação, mas eu venho aqui falar com o coração, com os pulmões ainda cheios do ar que a gente consegue respirar no Vale do Jequitinhonha, como mãe, como cidadã minasnovense, como educadora, pedagoga na educação infantil. E vim falar da região de Lagoa Grande, que é distrito de Minas Novas, fica a 25 quilômetros de Minas Novas. É a região que veio a minha família paterna e onde eu acompanhei, eu tenho 30 anos agora, eu acompanho a mudança da vegetação, a mudança de tudo, do lugar. Como é o nome, é Lagoa Grande, agora não existe mais lagoa nenhuma, onde era a Lagoa Grande, onde tem histórias de bichos, de peixes, até de jacaré na região, com a água, onde era ponto turístico, onde era ponto de lazer. Muitas histórias tem da Lagoa Grande, agora não existe mais lagoa. Eu ia trazer as fotos, mas eu não consegui imprimir. Muito triste ver a Lagoa Grande agora toda cheia de terra. Então, eu venho falar através da minha visão humana, da minha experiência, da vivência, de passar por lá e ver aquele deserto de eucalipto, que parece floresta, mas é deserto. Então, venho representando o sonho da diversidade naquele local. O Vale do Jequitinhonha é um vale, era para ser, foi, um vale muito diverso. e agora a gente vê aquela seca toda. A questão da Lagoa Grande, eu queria pedir, através de ouvir os depoimentos das pessoas, tanto dos problemas respiratórios, tanto das frustrações de como era e agora como é. Se isso não for violação dos direitos humanos naquela região, o que mais é? Então, eu fico pensando eu não tenho propriedade para falar, mas eu sou cidadã daquele lugar, eu moro em Minas Novas, mas minha família é de lá, a gente vê toda aquela região devastada, toda aquela região seca. Eu tenho uma filha com seis anos que nunca vai saber o que foi, talvez, como uma lenda, o que foi a Lagoa Grande. Se isso não é devastação, o impacto ambiental dessa mudança em 40 anos, o que mais é? Então, é sempre isso que a gente... A questão da solicitação que eu venho trazer, dos moradores que me pediram para representar, é sobre até um termo que o senhor Floresvaldo, Lô, me passou hoje, sobre a desassoriação da terra, ali, desassoriamento, desculpe, estou vendo, eu não sei nada desses termos, mas eu sei que já ouvi falar sobre a terra, então são os mestres populares, o povo me explica na fala deles, que tem aquela região toda que foi passada a terra através dos impactos, de como é feita a monocultura do eucalipto. Então, o desassociamento da terra, ali, da Lagoa, e solicitar da Comissão de Direitos Humanos a uma fiscalização, uma visita nos locais, para vocês compararem, ouvir as pessoas, principalmente, quem mora lá, fazer esse levantamento e cobrar a fiscalização de todos os órgãos, todas as empresas, tudo envolvido. E, para as empresas... Quais são os locais que a senhora está pedindo a fiscalização? em Lagoa Grande? Lagoa Grande, Distrito de Minas Novas. Ok. E, para as empresas, para a Perã, Cezito, Selomital, tudo isso, eu faço um trecho agora da música Reis do Agronegócio, do Chico César. Tinha algumas crianças aqui que agora foram embora. E é assim, vocês nos dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista, mas, até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista, essa voz a da ciência, tampouco a voz da consciência os comove, vocês só ouvem algo por conveniência. Bom dia. Muito obrigada, senhora Giselda Gil. Um resumo aqui do que foi dito. Ela é de Lagoa Grande, Distrito de Minas Novas, falou sobre as questões lá do Vale do Jequitinhonha. E eu sempre digo que esse vale é enganado há mais de 200 anos por políticos, de todas as matizes partidárias, e, lamentavelmente, continua ainda sendo enganado. Eu não vejo ações lá, eu vejo muitas palavras, e eu posso falar isso também com muita segurança, porque trabalhei naquele vale lá, como comandante da Polícia Militar, conheço grande parte lá de Araçuaí, a Almenar, Assalto da Divisa, e eu sei porque estive lá. Falou do desassoreamento nos rios, enfim, e solicitam a fiscalização ambiental em Lagoa Grande. A assessoria prepara o requerimento aí, por gentileza. Eu vou identificando razões para apresentar requerimento e solicitar ações, e já vou pedindo para que seja formulado. outros, naturalmente, virão, assim que forem identificadas as causas, é o que a gente está vendo imediato. Eu vou solicitar agora que faça uso da palavra, inscrito, o senhor Jailson Jesus, ele é morador, Jadilson, desculpe, Jadilson Jesus, peço para observar o tempo, porque tem muitas manifestações ainda aqui, para que todos possam falar com tranquilidade. Pois não, senhor Jadilson. Senhoras e senhores, bom dia. Primeiro, eu vou agradecer aqui a deputada Beatriz por nos permitir vir aqui e usar esse espaço. É evidente que, depois da fala do senhor Geraldo, todos nós fomos tomados por uma emoção muito grande, e eu vou tomar a liberdade aqui do senhor Geraldo, não sei se, talvez pela emoção, nós viemos juntos numa van, e ele, inclusive, nos relatava uma denúncia com relação a uns soterramentos que foram enterrados pela antiga cesita de Aldrin. Eu estou tomando a liberdade de fazer essa denúncia. Pois bem, meu nome é Jadilson, eu sou da comunidade rural do Fanha, pertence geograficamente a Minas Novas, mas eu sou turmalinense de coração. Em 96, eu fui eleito vereador pela primeira vez, deputado, em 97, eu apresentei um requerimento à Câmara, fazendo uma denúncia à antiga acesita energética com relação à empresa retorta de carbonização contínua que foi instalada nas margens do Ribeirão do Fanha. Eu, por muitas vezes, eu presenciei aquela variedade de peixe que tinha nesse Ribeirão, mortos depois de eles darem descarga num produto chamado Pirulinhoso. Antes, eu quero deixar bem claro que a casa dos meus pais sempre foi ponto de apoio ao pessoal da Acesita. Tenho grandes amigos do grupo Aperan, aqui eu não falo a nenhum funcionário, se trata aqui de empresa Aperan, que tem sido extremamente perversa para conosco. Voltando à denúncia lá de 97, um funcionário da Afean foi extremamente indelicado a fazer a visita em loco e, a posteriori, recebi no parlamento de Turmalino uma carta do gerente da Acesita lá em Capelinha dizendo que eu era tão incompetente que eu não sabia nem onde era de via de município de Turmalino em Minas Novas. Entendeu? Eu presenciei na minha família, tem agrônomos, o momento de pessoas até chutar baldes, baldes não, bandejas que eram convidados para fazer uma visita lá querendo nos enganar. Hoje, vão lá ver o que é que tem. São duas, dois afluentes, Corgo Buritizinho, Mumbuca, Zé Pires, três afluentes e formam o Ribeirão do Fanha. Não tem água, eles vão sem dó nem piedade, como já dito aqui por muitos, e sugam até a última gota de água para molhar o eucalipto. Eu sei muito bem o que o eucalipto representa para a economia nacional, 8% do PIB nacional advindo das florestas de eucalipto. Entendeu? Eu sei o que ele representa. Agora, gente, primeiro, vamos respeitar o ser humano. A função da água é dessa sedentação dos animais e humanos porque essa água está sendo tirada a última gota para plantar o eucalipto em um período seco e resfriar fornos. Resfriar fornos. Eles vão lá, aí, senhores deputados estaduais e federais, quando falam da conivência dos órgãos e a gente não pensa diferente porque eu, enquanto produtor, sou em estar com um processo junto aos órgãos ambientais para fazer irrigação, na minha bomba ela tem um hidrômetro. A Perã não tem hidrômetro nos caminhões que vão lá sugar água, não. E quando acaba a água, e quando acaba a água, vai lá ver o que tem lá dentro, é resto de mangote, é pedaço de bomba, vai lá nas represas. Eu convido a vocês, vamos sair do ar-condicionado e vamos lá. vamos lá visitar, entendeu? O passivo ambiental dessa empresa para conosco é gigantesco, é gigantesco. Vá conhecer na cabeceira do Ribeirão do Fanha, onde foi instalado uma unidade de carvorejamento. Lá morreu um senhor em um determinado momento, eu estava lá enquanto vereador, com a Câmara de Minas Novas, chegou um funcionário e falou com ele assim, se você não desligar essa câmera, eu vou pegar e vou quebrar, eu falei com ele, você vai pegar e quebrar porque ela não está na minha mão, porque primeiro você tem que me quebrar no meio, mas ela está na mão de outra pessoa e ele foi obediente. Lá morreu um cidadão com câncer ao lado dessa carruaria e em um determinado momento me disseram que lá não tinha fumaça, eu falei, porque você não mora lá, você não consome aquela água, entendeu? Então, gente, aqui não está tratando com relação a nenhum funcionário, muitos meus amigos, muitos, a maioria deles meus amigos, mas o que se está fazendo, sobretudo, eu estou falando aqui das áreas de atuação da Aperan, com relação à nossa região, Turmalina, Minas Novas, Capelinha, é brincadeira. Ontem, veredinha, eu recebi um vídeo onde já foi impedido nos caminhões de pegar água e aí eu estou muito preocupado, senhores deputados, porque todo movimento organizado ele é perigoso. Eu tenho recebido inúmeros áudios de pessoas organizando para colocar fogo nas áreas da Aperan e isso me preocupa pois demais, porque se já está ruim sem queimar, imagine os senhores com essa área tomada de fogo. Senhores deputados, se dentro, eu tenho colocado isso, dentro no máximo de 10 a 15 dias, se nós, se não houver uma mudança climática e houver chuva em abundância e a Peran continuar com essa voracidade dela e incumprir metas para atender o mercado e continuar com essa insistência em pegar água da maneira que eles estão pegando, escrevam, escrevam, já vou concluir, haverá derramamento de sangue na nossa região, não tenho dúvida, porque eles não respeitam ninguém. Muito obrigado. Obrigado, senhor Jadilson. Um resumo aqui da fala do senhor, ex-vereador, no município de Turmalina, que o senhor foi vereador, perfeito, já fez denúncias em relação à CESITA, anterior empresa que antecedeu a atual, presenciou mortandade de peixes, criticou a operação e o sistema que está lá da empresa, relatou a questão do Ribeirão Buritezinhos e Ribeirão do FAN e Afluentes, não tem água, estão secando, tema recorrente aqui, reconheceu a importância econômica do eucalipto, salientou que tem hidrômetro nas pequenos empreendedores e nos caminhões das grandes empresas não tem, e gravíssima essa sua denúncia aqui de que pessoas estariam se organizando para colocar fogo nas plantações de eucalipto. e de que haverá derramamento de sangue. Eu solicito que preparem um requerimento para os órgãos de segurança pública e de inteligência para que acompanhem essa situação lá na região afetada. Espero um momento, embora não esteja previsto, mas eu vou permitir que o senhor se manifeste. preparem também um requerimento no mesmo TO para que se verifique os órgãos ambientais, verifique a situação lá de seca dos afluentes, das nascentes lá da região. E, já foi feito, a gente está mandando também um requerimento para verificar a questão das licenças e se as empresas estão cumprindo todas as condicionantes especificadas no projeto e no Alvará que concedeu a licença de operação. Perfeito, só tem mais um minuto, por favor. O trabalho também no papel estava perfeito, como imagino que a Perana também esteja. Eu não tenho nada a reclamar do tratamento dos funcionários da empresa para comigo, mas inúmeras reclamações me chegam de pessoas que eles contratam militares reformados e, às vezes, são tratados com certa truculência. É isso que está me trazendo essa preocupação de externalizar aqui para vocês com relação a esse movimento de se colocar fogo nas áreas deles. Obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, senhor Jadilson. Obrigado. Registro aqui a presença do senhor Elid Souza Nunes, vereador-presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba. Nós temos lugar aqui, se quiser compor aqui com a gente, será um prazer recebê-lo. Muito bem. Dando continuidade, nós passaremos a palavra para o senhor Múcio Alberto, que é morador de Turma Lina. Por favor, senhor Múcio. Bom dia a todos. Em nome do Beatriz, eu cumprimento os deputados. Em nome do senhor Elid, presidente da Câmara de Itamarandiba, os vereadores presentes. Em nome do Alain, eu cumprimento os demais. Eu acho que a Dilson fez uma fala que me atendeu em parte, mas eu quero lembrar que eu sou um filho da margem de um grande ribeirão dos anos 70, 80 e até início dos anos 90. Hoje eu sou filho de uma comunidade onde tinha esse ribeirão. Morreu. Ribeirão que, nos finais de semana, nos feriados, 30, 40, 50 crianças tomavam banho num poço. Hoje não há água para molhar um dedo. Aí eu digo, para onde foi essa água? O Vale do Jequitinhonha, tão carente de água, é o maior exportador de água hoje de Minas Gerais. Se você for lá agora, está descendo centenas de caminhões levando eucalipo para a Bahia. Nós servimos para produzir matéria-prima, para ser beneficiada em outro estado. Que riqueza é essa, gente? Que você cede o que você tem de mais nobre que a água e a terra, o ar que nós respiramos, contaminado, para levar a riqueza para outro estado. Então, o momento é sério. Eu acho que cabe. Eu sei que a dificuldade que é. Recentemente, essa casa votou relatório da CPI de Brumadinho. O eucalipto, hoje, é tão grave quanto Brumadinho. É tão grave quanto Brumadinho. Nós estamos, nós estamos, matou uma região, matou uma região e está matando um povo. Seremos, muito em breve, um deserto. Teremos, vamos ter que criar o movimento de atingidos por eucalipto, porque, se não enfrentarmos o eucalipto, nós seremos expulsos do Vale de Exxonha. Não vai sobrar morador naquele vale. A gente que nasceu e criou ali, sabemos o valor daquela terra. Talvez, para quem é daqui, aquilo lá não valha nada. Para nós, vale muito. Porque são lá que nós nascemos, crescemos e queremos morrer por lá. Então, eu acho que cabe, parabéns pela Beatriz por permitir que parte do Vale viesse aqui. Mas eu acho que seria muito interessante que se o Legislativo saísse daqui para fazer audiência no Vale, porque seria um momento que muito mais pessoas poderiam estar falando. Aí, eu tenho certeza que muito mais denúncias viriam, porque a situação é realmente muito grave. Muito grave. Nós estamos em uma sequência de anos de pouca chuva, aliado a um tipo de atividade. Qualquer monocultura, gente, é bom deixar claro, eucalipto é só uma árvore colocada lá, mas qualquer que fosse a monocultura seria impactante. O eucalipto, infelizmente, é mais ainda, porque ele gera, além de ter tirado toda a capacidade de água da região, ele tirou a capacidade de virar animal. Eu, nos anos 70, final dos anos 70, eu mudei para a cidade para estudar. E convivi com o momento em que, todo dia que você fosse num bar em Turmalina, estava se alimentando de animais silvestres, que eram capturados em decorrência do modelo de limpeza de solo adotado pela empresa, que eram os correntões arrastando, matava centenas de animais indefesas, os animais de carne mais nobre, uma paca, cutil, tatu preto, viravam alimento, os outros viravam carniça porubu. Hoje, foi dito de Aldrinho enterrado. Eu tenho denúncia também de caso de Aldrinho enterrado. É bom verificar. Tem muitos casos que a gente tem que verificar de fato, onde está e o que tem que ser feito. Eu acho que a Assembleia tem responsabilidade. Hoje, a gente diz o seguinte, a Aperan está lá, a Ferroeste está lá, a antiga Suzano TTG está lá, mas o Estado é o maior responsável. Essas empresas chegaram lá por incentivo do Estado. O Estado Minas, o Estado União. Foi por esses entes federados que essas empresas chegaram lá. Então, a responsabilidade é do Estado de Minas e da União Brasileira. Então, nós merecemos uma resposta do Estado de Minas e da União em relação à degradação que está lá matando a nossa possibilidade de vida naquele vale. E nós queremos viver naquele vale, gente, porque nós valorizamos a cultura, o povo, aquele lugar e muito. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor Múcio Alberto. Antes de fazer um resumo do que o senhor disse aqui, eu convido o vereador José Geraldo, lá de Turmalina, para ocupar o lugar aqui à frente com a gente, por favor, José Geraldo. Uma solicitação da deputada Beatriz Serqueira. Bom, as observações do senhor Múcio, a recorrente, a questão da seca de ribeirões, nascentes, a madeira que é extraída, parte, eu acredito, não deve ser toda, mas parte que é enviada para a Bahia para beneficiamento, para ser utilizada. o caso do eucalipto é tão grave quanto o Brumadinho, eu acho que não chega nem perto, mas é relevante também, porque o Brumadinho matou muita gente num crime bárbaro. Então, eu acho que nós não temos nada em Minas para comparar com o que aconteceu em Brumadinho e Mariana. Mencionou a possibilidade de criar o movimento dos excluídos do eucalipto. Perfeito, obrigado. Bom, encerrados aqui, uma última inscrição foi do senhor Eli de Souza Nunes, que é o vereador, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba, a quem eu passo a palavra para a sua manifestação em cinco minutos. Senhor Eli, fique à vontade. Boa tarde a todos. eu queria falar, o senhor Geraldo falou muito bem, mas ainda ficou muito mais ainda. Nessa noite, eu queria dizer para os senhores deputados e todos que estão aqui, que o povo de Itamarandiba teve uma parte que não dormiu, passou a noite cercando o carro da empresa, porque nós temos rio Setúba, que lá ia exterminando a água, o Mãe de Ocursul secou, o rio Itacarambi quase torou as águas, tudo, as empresas, não é só, a gente está culpando, mas não é só a Perão, não, tem mais algumas pequenas lá também, sugando a água para poder molhar a cavoaria, molhar muda, sei lá, o plantio, certo de que, que essa noite a sociedade passou, várias pessoas, virou a noite, eu tenho um grupo aqui quem quiser ler, as pessoas, virou a noite secando os caminhões para não acabar de exterminar o restinho de água que tem, temos o rio, a única água que está tendo lá, que fornece, Itamarandiba, Capelinha, e várias outras, os outros povoados e segue para o rio Araçuaí, que ainda tem uma aguinha, a empresa tinha virado nele também para estar pegando a água, foi barrado pelo povo. O que eu queria dizer é o seguinte, que Minas Gerais, a nossa região, eu não sou contra o eucalipto, que até mesmo o eucalipto lá, os que estão na mão dos pequenos, transformam a maior renda do município, só que foi feito o plantio sem critério nenhum ambiental, infelizmente foi só dado a autorização, por que eu digo isso? Trabalhei vinte e tantos anos no estado de São Paulo, todos, a área que é desmatada lá, se o decrio fosse cuiva de nível um em riba do outro, bacia de contenção, enquanto na nossa localidade você não acha uma curva de nível, você não acha nada, tem carreador que tem praticamente quase dez quilômetros de distância, que a enxurrada cai e leva, cai dentro do rio e pronto, extermina com todos os rios e todos os corpos. Quero dizer para vocês, Itamarandiba é uma cidade com muitas mil, muitas mil nascentes, vou usar um pouco de água aqui, são muitas mil nascentes e, infelizmente, elas foram praticamente agredidas por falta de critério. Se a gente pegar o total do desmate que tem no interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, que é cheio de água, e nós pegarmos o total do desmate nosso, praticamente, nós não temos desmate, nós temos coisa desastrosa com o meio ambiente, desordenadamente, e que, infelizmente, a gente sabe que toda empresa, ela visa lucro e eu quero dizer para todos os companheiros aí da Perã que, infelizmente, os nossos rios lá estão assassinados, quando você fala aí, desse total de rios aí, é cada bacia que os corgos caem dentro deles, que está praticamente exterminando, eu quero citar mais uma vez, ó, Rio Setúba, o Mandiuco Sul já secou cedo, mês de junho, Rio Itacarambi e Rio Itamarandiba, são fluentes de muitas mil nascentes e o único que tem água, o Itamarandiba, por quê? A nascente deles sai de onde que é região de pobre, que sai do Parque Serra Negra. Os outros, está acabando, os que não exterminou, está acabando de exterminar e isto é agredido totalmente com caminhão-pipa, não estou dizendo que é só perão, não tem mais gente que usa também o nome e funda o caminhão em riba para moiar a caivoeira, moiar plantio, moiar lavoura, tudo quanto é tipo de lavoura. E, enquanto isso, a nossa agricultura familiar levar e exterminando, levar e desaparecendo a nossa horta e eu quero dizer para todos nós que está aqui, nós não comemos acalipe, nós comemos feijão, arroz e verdura e eu quero dizer para os senhores, se não haver uma intervenção ambiental para que obriga as empresas que venham a fazer bacia de contenção, curva de nível e nos locais reformados, nós vamos ter um vale praticamente destruído, porque eu quero dizer para vocês, as maiores forças das nascentes daquela região ali está no município de Itamarandiba, é muitas nascentes, é muitas mil, eu não vou dizer, eu vi até falar uma época aqui no gráfico lá do município tinha 18 mil nascentes, mas eu não tenho a certeza para estar dizendo, é muitas mil nascentes, e parte do município está praticamente destruída, ela está praticamente destruída, e o povo lá, os trabalhadores e mesmo da cidade está nessa noite, muita gente nas vigílias, até de manhã saiu uma notícia dos grupos lá, que pode ser alguém da Perã pode estar informando aí, que houve uma negociação deles parar de pegar água, que nós, político, assombrado, Rogério Corrêa, com a situação, com medo de agressão, as pessoas passarem por um ataque pior, que por enquanto estão parando de caminhão, está na paz, mas a gente tem medo da reação do povo, porque isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, o povo está revoltado com isso, e precisa de, eu queria pedir o presidente da mesa, que pelo amor de Deus, o ano passado eu entrei com um pedido em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais pedindo o cancelamento do autógrafo do Rio Mandiocosul, porque o Rio secou o ano passado, foram lá, o que é que aconteceu ao meio ambiente? Autorizou, foi erguir mais a represa para segurar a água para a empresa, que secou muito mais cedo o Rio novamente, e o povo da bacia do Rio se encontra lá, a prefeitura lá, carregando água para quase 300 famílias, num sofoco terrível, num sofoco terrível, enquanto as empresas, principalmente, apenas secando os restos dos rios para poder manter as suas riquezas, enquanto os outros estão ficando com sede, sem água para beber. muito obrigado a todos. Concluí, concluí. Sim, eu estou concluindo já, mas eu quero pedir a todos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer um trabalho o que ninguém vem até perca. Vamos assim, a empresa, a Peram, principalmente, que ela é a, ela é a vilã do nosso município, que eu não sei, assim, certinho, mas são muitas mil hectares que eles têm, praticamente, eles dominam quase uma banda do nosso município, que eu acho que é 30, mais de 30% do território nosso, e a fluente dos rios, da maioria, da metade dos rios, está lá no nosso município. E a gente sabe que, de lá, até no Nordeste, aquela água que nasce ali, ela fornece esse povo. e a gente tem que deixar a ganância para um lado nessa hora e começar a investir na infraestrutura. Eu quero pedir o Rogério Corrê e os demais deputados aqui, a deputada Beatriz e todos que trabalhem nessa causa para que a gente venha ter um meio ambiente que venha de verdade fazer o papel. Não é só apenas liberar a terra para a gente quebrar e desmatar e deixar as enxurradas sorir ao rio e ganhar dinheiro, não. Nós precisamos de ganhar também aquele povo nosso que vivem da horta, do seu plantiozinho lá, que se aquilo ali virar deserto, aquele povo vir para a cidade, eles não vão ter água na cidade para beber, não. Muito obrigado a todos, presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Eli, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba. A denúncia principal é realmente a questão da utilização da água e rios, nascentes, ribeirinhos, secando. Eu solicito que faça mais um requerimento para os órgãos ambientais, todos eles, para verificar a situação de outorga de água naquela região, para todos os que solicitaram e fazer a fiscalização para ver se está sendo obedecido. Deputado, eu pedia, eu pedia nesse momento, em nome da Câmara Municipal, que fizesse, podia fazer até mesmo o cancelamento desses autógrafos, por enquanto, a realidade não tem água. professor Eli, o que eu não concordo na audiência é a gente pedir coisas que vão afrontar a lei. A lei prevê que outorgas são concedidas, então, não posso pedir aqui, mas... Não, desculpe, senhor, por gentileza, eu não posso solicitar que se cancelem todas as outorgas, existem outras pessoas lá, pelo menos, eu não apresento esse requerimento, mas eu só tenho toda a liberdade, e a sua fala vai estar registrada aqui nas notas taquigráficas, nós vamos encaminhar para os órgãos ambientais tudo o que foi dito e falado aqui. Então, assim, eu só não concordo porque a outorga de água, para que as pessoas utilizem água, ela é prevista na legislação. O senhor, oportunamente, vai ter a oportunidade, só que nós estamos avançados... Sim, sem deputado, mas eu estou dizendo para plantio de acalipe essas coisas. Eu só solicito, o senhor é o seguinte, nós estamos aqui para ouvi-los e estamos ouvindo a todos e vamos... Senhora, nem que a gente fizesse, e eu não concordo, mas se outros deputados aqui quiserem apresentar o requerimento, que fiquem à vontade, só que eu não posso fazer um requerimento desse, para que cancelem as outorgas. Vocês sabem quantas pessoas utilizam? Suspender é a mesma coisa. Então, como é que é o nome da senhora? Se a senhora quiser falar, a senhora vem aqui e fique à vontade, por favor, tá bom? Espero que eu tenha atendido ao senhor, qualquer deputado aqui pode apresentar o requerimento. Eu poderia só responder aqui? Mais um minuto para o senhor, por gentileza, para a gente seguir, senão a gente não termina. O que eu queria dizer era o seguinte, que, por enquanto, nós não temos água para ninguém pegar. Então, a partir da hora que não tem para deixar os outros com sede, eu acredito que das empresas precisavam de suspender, porque, senão, não vai resolver nada. Concluiu, o senhor Eli? Muito obrigado pela participação do senhor. Gente, nós estamos encaminhando agora para entrar em uma nova fase aqui da audiência, que estão aqui representantes do governo, de órgãos ambientais, estão aqui representantes das empresas que operam lá na região, na plantação de eucalipto. e, antes de entrar nessa parte, eu gostaria de perguntar a alguém, todos estão presentes aqui, ouviram tudo que foi denunciado, se há alguma denúncia nova ou um fato que não foi mencionado aqui para a gente ganhar tempo. o senhor fez uso da palavra. Tem um fato que o senhor não falou que é novidade? Um minuto, por favor. O senhor, qual o senhor é o nome do senhor? Jadilson. Um minuto, o senhor Jadilson, por favor. Na verdade, eu esqueci de mencionar o seguinte, é usado hoje o sistema de combate à rebrota, um sistema de herbicida. Combate à rebrota do eucalipto. No passado, não muito distante, era feito a distóquia que gerava, inclusive, renda para quem pegava aquela raiz para fazer carvão. O que é que se faz hoje? Eu não sei qual é o produto que é utilizado, mas, porém, o que se reza para usar um produto daquele é que a área seja isolada. Não existe isolamento de área. Aquele que falar aqui comigo que está isolando a área para fazer é um mentiroso, é um mentiroso, porque eles vão lá nos carreadores, colocam um cone e uma fita zebrada para se isolar a área. Quem passa lá dentro que o trator está usando, está pulverizando lá, está todo protegido, tem relato de pessoas que foram esbarrar no hospital com toda a região labial já na carne viva em função disso. Entendeu? Essa pulverização aérea, eles incentivam criar abelha, mas vêm atrás pulverizando, matando as abelhas e o povo. E o povo. Porque uma pulverização aérea, ela atinge de um raio, salvo engano, de 10 quilômetros. Para concluir, senhor Jadilson. E eu estou aqui, gente, fazendo a denúncia sem nenhum receio, acho que no lugar, na casa do povo, e viva a democracia. Se não fosse democracia, nenhum de nós estava falando aqui não, viu? Muito obrigado. Eu só peço para o senhor fazer um contato com a nossa assessoria ali para especificar detalhadamente que isso vai ser alvo de um requerimento também a essa nova denúncia. E aqui, gente, ninguém precisa ficar com medo de nada. Isso aqui é a nossa casa, viu? Todo mundo aqui tem direito de falar, expor as suas ideias e fazer as suas denúncias da melhor maneira que achar mais adequada. Só um minuto. Só disse mais uma reivindicação, um requerimento. Espera aí, espera, espera, um momento, por favor. Como é que é o nome da senhora? Roseli, da Comissão Pastoral da Terra. Comissão Pastoral da Terra. De qual município, dona Roseli? Eu moro atualmente aqui. A senhora mora em Belo Horizonte. Sim. Eu vou abrir o tempo para a senhora manifestar. Um requerimento. Perfeito. Pode fazer a solicitação. Perfeito. Eu acompanho o Eucalipto desde os anos 70, no Norte e no Jequitiúne. É um crime horrível. Não vou falar de novo, porque os trabalhadores aqui já falaram. Mas precisa fazer um requerimento com relação à questão trabalhista. precisa ver como que as condições de trabalho desses trabalhadores que estão lá, as condições que eles usam, que eles tomam água, água suja, água com veneno, pagamento atrasado. Então, precisa pedir. Eu sei que o nosso governo acabou com o Ministério do Trabalho, mas tem que fazer uma fiscalização trabalhista lá. E tem que ter um requerimento aqui, porque as condições lá também são de lesão total dos direitos humanos dos trabalhadores. Muito obrigado, senhora Roseli. Encaminho o requerimento, talvez está pertinente aqui, tem outras comissões que podem tratar disso também. Prepare o requerimento aí para o Ministério do Trabalho verificar as condições lá dos trabalhadores, lá da empresa e aqueles que utilizam isso. Está perfeito? Não, mas, como eu disse, aqui é a Casa do Povo. E ela veio aqui e fez uma solicitação. E eu acho que é perfeitamente viável. Se há alguma irregularidade nas relações de trabalho, não tem problema nenhum verificar. Está tranquilo. Embora eu discorde, é claro, o senhor lá discordeu. O senhor poderia vir manifestar a sua discurso? Então, por favor, senhor prefeito, vem aqui. Aqui é a Casa do Povo. Não, talvez ele queira... O nome do senhor, por gentileza. Meu nome é Nivaldo Moraes, conhecido como Nico Moraes. Eu sou da região de Carbonita, eu escutei a fala da senhora, eu acho que ela até é equivocada, porque lá em Carbonita, a gente não tem esse problema com a empresa, a Celomital, não sei se é a mesma Perã, mas hoje a gente não se vê esses lixos, essas coisas que eles falaram e jogaram nas margens, nas nascentes. E a gente tem uma parceria boa lá com a empresa, e a gente sabe que temos que criar um critério, sim, para recuperar essas nascentes, sabendo que a crise hídrica, ela é muito... É mundial. É mundial. Ela não é só no Vale de Aquitinhonha. E a gente, assim, eu fico até surpreso, porque nós, enquanto moradores de Carbonita, eu, enquanto prefeito, não fui convidado para audiência, a empresa Celomital também não foi a convidada. Então, a gente fica surpreso e a gente está aqui hoje para manifestar o apoio, assim, também, à população também de Itamaradiba, das outras cidades vizinhas, porque todo mundo vem passando por essa crise hídrica. E não só os grandes produtores, também os pequenos produtores, também, tem que tomar muito cuidado, porque, senão, é igual vocês falaram, a crise é hídrica do mundo, não só no Vale de Aquitinhonha. Então, temos que tomar cuidado, sim, em cuidar mais e preservar mais das nossas nascentes, das nossas águas. E, assim, a questão de pagamento, gente, eu acho que as empresas lá, elas pagam até antes do dia, não tem essa questão de não pagar o funcionário em dia. É só isso. No mais, um bom dia a todos. Perfeito. Gente, como eu disse, todos aqui podem se manifestar. O senhor já teve a sua oportunidade, aqui é uma casa democrática, a gente tem que fazer isso com ordem. As ideias aqui são múltiplas e o senhor está certo, prefeito. Uma audiência pública, ela tem que convidar pessoas que tenham ideias sobre o tema, que pensem sobre o tema de forma diferente ou não, para que possam aqui expor a situação. Eu não sabia que o senhor não tinha sido convidado e, em decorrência disso, eu pergunto se mais algum representante de algum município aqui que não tenha sido convidado, que, eventualmente, tenha um ponto de vista divergente do que foi colocado aqui, que queira se manifestar, para a gente poder prosseguir o mais rapidamente possível. Se tiver, só manifestar-se aqui, levantar a mão, que vão falar também. Isso aqui é a casa da democracia. Não? Então, vamos na sequência. Bom, o último a falar agora é o senhor Alain de Oliveira. Eu vou pedir para observar o tempo, senhor Alain, porque já está já está em um avançado e essas reuniões, a gente observa que começam a ser repetitivas. Todos são importantes, mas também a gente tem um cronograma que a gente tem que seguir até o final. Então, por gentileza, cinco minutos para o senhor a partir de agora. Então, boa tarde ou bom dia para todos e todas. Então, cumprimento o presidente da mesa, senhor Coronel Sandro. Na pessoa da Beatriz, cumprimento os demais. E, assim, eu tinha até uma apresentação, algumas imagens para estar colocando aqui. Estou aqui enquanto Centro de Agricultura Alternativa Vicente Inica, que é o CAVE, no município de Turmalina. A gente é uma organização não governamental que trabalha principalmente com apoio à agricultura familiar na região do Vale do Jequitonha. E o CAVE, essa instituição que nesse ano completa 25 anos de existência, a gente tem, desde esses 25 anos de história do CAVE, a gente tem atuado juntamente dos agricultores familiares que estão cercados aí pela manocultura do eucalipto. E, assim, estão nesses 25 anos, a gente vem acompanhando grande parte desse depoimento que foi trazido aqui. Mas eu coloco para vocês que isso aqui não é nem 3% de todo o depoimento que esses agricultores, que essas pessoas que vivem nessa região, podem relatar. A gente está, nos últimos dois anos, desenvolvendo um trabalho de pesquisa junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, Campos Montes Claros, e também junto com o Instituto Federal de Minas Gerais, do Norte de Minas Gerais, e FNMG. E, assim, nesses dois anos que a gente tem dialogado com as comunidades, e é um trabalho de pesquisa científica também, mas é muito mais um trabalho de ouvir as pessoas, ouvir as pessoas que vivenciaram todo esse processo das violações dos direitos humanos pela implementação da monocultura no Alto Jequitonha. Então, como a gente pode observar naquela imagem ali, a gente vê a extensão da monocultura sobre as chapadas. Então, nesse processo, foram apagadas as diversidades ambientais existentes, as singularidades, e foram desconsiderados os usos variados construídos pelas famílias lavradoras. Todo o conhecimento, toda a prática daquelas comunidades, na década de 73, quando a empresa chegou, desconsiderou tudo o que já existia ali, toda a forma coletiva de uso das chapadas que essas comunidades tinham, toda a lógica de acesso e uso também das águas. Se a gente olhar aquela outra imagem, é uma imagem de satélite obtida no ano de 1973, de uma chapada no município de Turmalina, conhecida popularmente por Chapada das Veredas, que o Múcio e outros citaram aqui, aqueles traços de azul ali significam as veredas que tinham nessa chapada. Então, é uma chapada rica em veredas. Se a gente olhar do lado, em 2018, olha como que mudou esse ambiente. Então, do verde ali significa vegetação nativa, e do outro lado, nós temos toda a chapada ocupada, a monocultura de eucalipto ocupando mais de 60% dessa chapada, que essa chapada tem cerca de 24 mil hectares, 60% com a monocultura. O que a gente tinha de vereda, que está em azul, hoje a gente tem 43 barramentos de água, que são usados pela empresa. Então, existe uma privatização da água, por quê? Era água que era de acesso das famílias, não tinha dono, todos usavam de forma comum, e hoje elas não podem ter acesso a esse ambiente. E ali, como muitos citaram aqui também, só para exemplificar, ali está uma lagoa natural, que essa lagoa, no município de Turmalina, próximo da comunidade de Cabeceira do Tanque, era uma área natural alagada de 34 hectares, e hoje não tem uma gota mais de água. E, assim como esta, outras que foram citadas, estou passando um pouquinho rápido por causa do tempo, peço desculpa, mas ali está uma vereda seca, que muitos falaram aqui, então vou mostrar para vocês o que é uma vereda seca, não é simplesmente a falta de água, mas é a mortandade de toda a biodiversidade que está à sua volta. Ali existem plantas que só sobrevivem se a sua raiz estiver alagada, como a pindaíba, como o buriti, como alguns outros animais, insetos, que dependem da água para sobreviver. Ali nós temos um outro problema que é quando a gente olha para uma vereda degradada. Na década de 70, quando se implementou a monocultura, não se respeitou nenhuma faixa de APP dessas veredas. Com o passar dos anos, começou a se recuar um pouco essa área de plantio das veredas, mas vocês podem observar que existem diversos carreadores também nessa área de APP. Então, pelo conhecimento, é possível a gente ter carreadores e estradas dentro de áreas de preservação permanente? Então, nós precisamos rever isso não só nas áreas das veredas, como também nas bordas da ruptura da chapada. Porque, se você afasta o eucalipto, mas você tem que fazer um processo de recuperação dessas estradas para que a vegetação nativa possa regenerar. Então, nós precisamos avançar nesse contexto. Ali, o exemplo de uma outra vereda, a barragem das Palmeiras, que é muito utilizada, era utilizada pela comunidade turmalinense e que a empresa Aperan, ela utilizou até a última gota de água dessa barragem. Hoje, eu fui lá, as duas semanas atrás, já não tem mais nada de água naquela barragem. E está próximo da bateria de fornos. E como que foi a retirada dessa água? Principalmente com caminhões-pipa. Existem relatos e denúncias também já foram feitas ao Ministério Público, tanto da comarca de Diamantina como da comarca de Turmalina, mas a gente não vê ações de fato que foram efetivadas contra esse abuso que é realizado pela empresa. E são 24 horas captando água desses barramentos, até chegar ao ponto de secá-las, como muitos já citaram aqui. Então, mais um, estão mostrando os caminhões-pipa e, na sua maioria, para irrigar eucalipto. Às vezes, as administrações públicas, municipais, alegam para as famílias que não têm onde buscar água para abastecer as comunidades com carro-pipa. E as empresas têm água para pegar, para irrigar eucalipto, para resfriar fornos, que é um outro crime também que eles cometem para com os consumidores, porque eles aceleram o tempo de produção do carvão, não deixem ele resfriar naturalmente. Então, você resfria com água, você perde também a qualidade do carvão. Então, é preciso também que se investigue um pouco mais quanto à qualidade do carvão que é produzido por essas empresas, que muitas vezes comercializam e fazem todo um marketing bonito quanto a isso, mas que não traz o que está por trás dessas ações que vão contra as ações ao meio ambiente. E, para além do esgotamento das fontes de água, nós temos um processo muito forte de contaminação da pouca água que ainda resta. Se vocês observarem aquela mancha ali, é mancha de óleo que muitas vezes vaza dos caminhões-pipas que não estão aptos para pegar água. Quando existem fiscalizações que vêm nas empresas, a orientação é esconda os caminhões que estão vazando óleo. Então, isso a gente ouve de pessoas que estão lá dentro, de pessoas que trabalham também nas empresas. Ali, isso não é água suja de barro, não. Ali é óleo também que foi despejado em uma outra barragem próximo na unidade de produção de carvão de Lagoa Grande. E não bastasse o óleo, como foi citado também, o controle da rebrota com herbicida. Se a gente observar essa outra imagem, a gente vê que existe uma leve inclinação da parte mais alta e descendo para onde que estão os principais cursos d'água que abastecem muitas famílias. Então, todo agrotóxico que é utilizado nessas áreas, quando vem as chuvas, esse agrotóxico desce diretamente para onde que estão as famílias. Então, isso é muito grave. Nós precisamos solicitar também, presidente, que a gente faça uma análise da qualidade da água e também uma análise de resíduos de agrotóxico das fontes de água que ainda restam para as famílias que estão próximas dessas áreas cultivadas como anotivo de eucalipto, para que as famílias tenham segurança daquela água que eles estão consumindo, se tem agrotóxico ou não, porque muitos duvidam sobre essa qualidade. E não bastasse esses crimes aí, a poluição do ar, conforme já foi citado. No município de Turmalina, foi movido um processo pelo Ministério Público contra a Aperan sobre a emissão de fumaça, porque essa fumaça que sai de uma das baterias de fornos, ela vai diretamente para o município de Turmalina e parte também para o município de Veredinha, percorrendo pelo leito do Ribeirão Santo Antônio, trazendo diversos problemas respiratórios para as famílias, para as pessoas daquele município. Nós precisamos avançar e fiscalizar ainda mais essas ações, porque eles continuam emitindo fumaça, mesmo depois de instalar um queimador de gases ou queimador de fumaça, conforme alguns citam, nessa unidade de produção. Só funciona muitas vezes próximo das visitas de fiscalização. E aí, quando a gente olha, o que essas alterações no uso da terra e da água têm provocado para as comunidades rurais. A primeira delas, a privatização da água. As comunidades, elas não têm mais acesso às fontes de água. e muitas vezes a água que era para as comunidades... Sr. Alain, eu peço para o senhor agilizar e concluir, que já excedeu em... Mas concluir, é... Gente, ele vai, eu estou pedindo para ele agilizar. Sim, vou tentar ser mais ágil aqui, já concluí. No município de Turmalina, a gente tinha praticamente 450, mais um pouquinho de nascentes. Hoje, 90% dessas nascentes já secaram. e, com isso, a gente tem diminuído também as fontes de água para as famílias. As famílias perderam também o acesso aos frutos nativos que pertenciam, que faziam parte da alimentação e da geração de renda de muitas dessas famílias. Assim como também tiveram que fazer o uso das grotas, no processo de utilização das chapadas, as famílias tiveram que concentrar o seu sistema de produção todo nas grotas. com isso, eles fizeram o uso intensivo dos solos também, gerando alguns problemas ambientais e dificuldade de produção nesses ambientes. A vazão dos rios, conforme citou, a gente está hoje, esse ano foi registrada a menor vazão da bacia do rio Araçuaí em toda a sua história. Então, a gente fez uma análise desde 1943 até o ano de 2019 sobre a vazão do rio Araçuaí. E um dado que chama muita atenção é que os municípios onde está concentrado a monocultura de eucalipto, eles deixaram de produzir água. Esses municípios, eles contribuíam com a vazão dos rios. Ou seja, o que era isso? As nascentes que tinham nos municípios, elas chegavam até os rios. E hoje, muito pelo contrário, a água das nascentes não chega aos rios e os municípios captam água desse rio para abastecer as suas cidades. Ali só um gráfico que não dá nem para passar pelo tempo, mostrando desde 1943 até o ano de 2018. E os municípios, hoje, eles ficam com todo o custo para abastecimento das comunidades. Em média, o município de Turmalina gasta por ano cerca de R$ 288 mil para abastecer as comunidades com caminhão-pipa. Enquanto a empresa Aperan, ela paga para o município de Turmalina, que foi um valor estimado, cerca de R$ 120 mil de imposto municipal. Enquanto a estação ecológica de Acauã e a APA do rio Araçuaí geram para o município de Turmalina cerca de R$ 360 mil. Então, são dados que a gente tem que analisar e olhar um pouco mais. E essa característica das nascentes, das veredas que a gente tem, nós precisamos, já para concluir aqui, que a gente tem um olhar diferenciado para esse ambiente, para o ambiente das Chapadas e para o ambiente também do Valo do Jequitonha, que historicamente vem sofrendo por promessas, por não permitir com que muitas políticas públicas chegassem para desenvolver aquela região. nós ainda somos uma das últimas regiões que tem a presença da Palmeira Buriti, que é símbolo do Cerrado, símbolo de onde que você tem água. Então, eu peço a todos para a gente ter um olhar diferenciado para o nosso ambiente, tanto os parlamentares aqui, como os gestores municipais também, para que a gente possa avançar nas áreas de preservação ambiental, para que os municípios possam implementar APAs nos seus municípios, onde que ainda tem vegetação nativa para serem preservadas, que a gente possa trabalhar na recuperação das bordas chapadas e das veredas, eliminando os carreadores e estradas que estão nessas áreas, para que a gente possa investir mais nos recursos de licenciamento e intervenção ambiental. O que é isso? hoje, para as empresas que trabalham com monotivo, elas pagam uma série de taxas no processo de licenciamento ambiental, assim como também outras atividades que são desenvolvidas nos municípios. E quanto disso que volta para a nossa região? Então, nós precisamos dialogar para que possamos criar um fundo ambiental no Jeitonha para que esse recurso que é pago para destruir muitas vezes os recursos naturais da gente, ele possa ser reinvestido naquela região, que possa financiar projetos sociais e projetos ambientais para esse povo que tanto precisa. A gente precisa também intensificar a fiscalização nas áreas de monotivo e nas unidades de produção de carvão, porque, como eu falei, muitas vezes é acelerado o processo de produção dos carvões e é preciso ter um processo de fiscalização mais intenso. Se a gente for olhar hoje para a área da Supran do Jeitonha, a área de fiscalização, o que eles mais alegam? Não temos pessoal suficiente para fazer a fiscalização nesses ambientes. E por que se pagam milhões nos processos de licenciamento? Por que o Estado não possa autorizar que parte desses pagamentos seja revestida em ações também de fiscalização nas áreas dessas empresas? Que a gente possa ter o maior controle sobre o uso de agrotóxico, porque é usado também de forma indiscriminada e que nós possamos rever os tributos municipais e os tributos estaduais, porque ainda, apesar de tanto impacto que essas empresas causam, elas têm diversas isenções fiscais. Então, bem rapidinho, queria deixar um pouco disso para a gente refletir e cobrar um pouco mais. Desculpe pela correria, mas é pelo tempo que foi pouco. Obrigado. Obrigado, Sr. Alain Oliveira. Em resumo, as imagens ali são impactantes, realmente, a denúncia do uso da água, se é indevido ou devido, a gente vai verificar futuramente, usando a água para resfriar carvão. E eu já solicitaria à assessoria que prepare um requerimento aos órgãos ambientais todos para que providenciem laudos para verificação da qualidade da água, resíduos de agrotóxicos na água e também a poluição do ar, para que se providencie isso naquela região afetada. E que se encaminhe também, prepare um requerimento para a Secretaria de Agricultura e para a EMATER para verificar os programas de recuperação de nascentes que existem no Estado para que sejam implementados naquela região e também a EMATER tem programas específicos de retenção de água que sejam adotadas providências para que aquela região seja atendida com esses programas. É o que eu vislumbrei da fala do senhor Alain de imediato, sem prejuízo de outras solicitações oportunamente. Bom, dando sequência, nós vamos agora para passar a palavra e eu vou pedir que se atenha, se possível, ao tempo, é claro que a gente tem uma certa tolerância, mas que a gente gosta de falar, e é bom quando a gente pode falar, mas é para a gente ser o mais eficiente possível para a gente produzir e render mais. Eu convido a senhora Daniele Farias Barros, ela é analista ambiental da Superintendência de Projetos Prioritários da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Está representando aqui o secretário de Estado, Germano Luiz Gomes Vieira. Pois não. Bom dia a todos e todas. Boa tarde já. A gente ainda não almoçou, mas já é boa tarde. Agradeço o convite da audiência e estou aqui representando o secretário, Germano, e tenho algumas considerações a fazer em relação à questão dos licenciamentos ambientais e respondendo a alguns questionamentos que foram colocados aqui ao longo da discussão. A gente, no Estado, a gente tem uma legislação específica que enquadra as atividades com potencial poluidor. E essa deliberação normativa é a deliberação 217 de 2017. E a civicultura, que é o objeto da nossa discussão aqui, ela é enquadrada dentro dessa DN, então ela é passível de licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental, ele pode ser realizado de modos distintos, sendo ele de licenciamento trifásico, onde o empreendimento vai passar por uma análise de licença prévia, que é quando se faz análise socioambiental, se há possibilidade de instalação desse empreendimento, quais os impactos que vão gerar e quais as medidas para mitigar esses impactos. E depois, posteriormente, temos uma licença de instalação, onde o empreendedor, ele coloca toda a implantação do empreendimento a partir do que foi licenciado na licença prévia e, posteriormente, a licença de operação. todas as licenças, elas possuem condicionantes, que são obrigações que o empreendedor tem que cumprir. E, dentro dessas obrigações, temos os monitoramentos em relação às emissões atmosféricas, monitoramentos de água superficial e águas também subterrâneas, e outros tipos de monitoramento para investigar e monitorar ao longo das atividades se teve alguma alteração passível de ter que ser feito algum tipo de controle. E a gente pode também ter licenças que são concomitantes, pela nossa legislação, é permitido. licenças que sejam de licença prévia mais a licença de instalação, ou se tem uma licença prévia anterior e depois uma licença de instalação e operação. Em relação ao que o Felipe Soares do MAB questionou a respeito dos projetos prioritários em relação à barragem da mineração na área, no Vale do Jequitinhonha, é um projeto específico da Supran Jequitinhonha. Então, nós, da Supran, a gente não tem como responder a respeito desse processo em específico e também não temos como responder em relação a processos específicos de outra regional. O que eu posso colocar aqui é que todas as análises são realizadas e há uma análise também socioambiental onde é colocado os impactos das comunidades e a gente tem uma ADN também específica que discute os planos em relação às comunidades e temos a ADN do Programa de Educação Ambiental que é onde a gente discute mais como é que essa comunidade vai ser impactada por esses empreendimentos. em relação aos requerimentos sobre a questão de mais fiscalização e a questão de também de analisar se as outorgas elas se as captações de águas elas estão sendo realizadas em conformidade com o que foi autorizado pelas outorgas a gente vai repassar para a Secretaria e ver como que a gente vai fazer a melhor forma para fiscalizar essa situação. e como o próprio Alan colocou assim que não é uma realidade só da Supran do Jequitinhonha poucos profissionais da área mas é uma realidade da nossa Secretaria então assim muitas vezes a gente não consegue atender fiscalizações de imediato mas a gente recebe todos os pedidos de fiscalização e vamos tentar fazer essas verificações da melhor forma possível vou repassar para a Secretaria e ver como que vai ser feito isso assim em relação ao que muitas pessoas falaram a questão de recuperação de bordas de chapadas de veredas e os plantios de eucalipto estarem sendo colocados em áreas de preservação permanente o licenciamento ele ele trabalha com isso e analisa isso e se se for apontado que há no projeto plantio nessas áreas elas não são passíveis de licenciamento são áreas protegidas elas não são passíveis de licenciamento da mesma forma que a gente tem algumas exceções para utilização de recursos hídricos e intervenções em áreas de APP que são para interesse social e utilidade pública eu acho que no mais é isso e eu estou à disposição caso tenha algum questionamento e vou repassar tudo o que foi colocado aqui para o representante da SEMAD e espero que se a gente tiver algum questionamento que a gente ainda possa responder posterior obrigado senhora daniele farias barros que aqui representa a secretaria do meio ambiente eu gostaria que a senhora me esclarecesse embora já tenha sido falado mas eu quero que fique registrado plantar eucalipto é legal o plantio de eucalipto ele é passível de licenciamento ok quando se licencia o empreendimento em que há o plantio de eucalipto existem condicionantes para todos os projetos a gente condiciona vários tipos de monitoramento e em relação a conservação de água e solo e outras condicionantes pertinentes em questão de infraestruturas e medidas de controle ok então há condicionantes a condicionante uso de água deixa eu explicar são condicionantes específicas da outorga mas a outorga ela tem as suas condicionantes também em relação a como pode ser utilizada deixa eu só perguntar a senhora no licenciamento do empreendimento a outorga é definida qual a quantidade de água que o empreendimento poderá utilizar isso é definido e a fonte de onde vai ser retirada as outorgas elas definem a vazão e o método de utilização e da onde vai ser captado temos alguns tipos diferentes de outorga a outorga fio d'água que é diretamente nos córregos outorga de barramento temos outorga subterrâneas que são poços tubulares e elas são definidas quantas horas você vai utilizar qual o tipo de vazão para que você vai utilizar aquela água o uso do porquê que você está requerendo aquela água está tudo no requerimento de outorga e é analisado e no parecer de outorga isso vem definido ok a senhora tem condição de responder aqui agora quais os tipos de outorgas que foram destinadas aos empreendimentos que estão funcionando lá nessa região aos maiores das duas ou três empresas que operam lá em relação aos empreendimentos da supran regional de equitinhonha eu não tenho condições de responder quais os tipos de outorga que estão sendo utilizados lá mas posso falar para você que são comuns os usos que eu citei aqui eu não posso se os empreendimentos estão com a licença válida existe outorga ok o funcionário da empresa que está executando a coleta e o transporte da água como nós vimos aqui na imagem com o caminhão pipa ele porta algum documento que diz que ele pode legalmente tirar aquela água de lá para uma eventual fiscalização ele tem que estar com esse documento existe previsão legal para que seja realizado captação para caminhões pipas então na outorga isso vai estar definido certo pelo que foi exposto aqui então não dá para a senhora responder para a gente saber se a quantidade de água que a empresa está utilizando se ela está nos limites da outorga ou não eu não posso afirmar para o senhor que ela está no limite dentro da outorga isso teria que ser avaliado em fiscalização perfeito então já foi feito um pedido de requerimento para verificar as outorgas e verificar se os limites utilizados estão dentro do que foi permitido agradeço a senhora e agora passo a palavra na sequência aqui agora são os empreendedores para o senhor Daniel Alexander Fernandes Coelho gerente executivo da Aperan Bioenergia representando a senhora Angélica Fabiana Batista Pimenta de Figueiredo gerente executiva da Aperan Bioenergia fique à vontade eu peço para se ater ao tempo mas naturalmente a gente tem uma tolerância que acredito que o senhor deva fazer um contraponto ao que foi disposto aqui a palavra é do senhor obrigado deputado bom dia bom dia a todos da mesa bom dia a todos presentes bom primeiramente eu agradecer pelo convite a gente está debatendo assuntos que são relevantes para a nossa região nós que temos isso como objetivo na nossa empresa bom vou falar um pouco da Aperan para que todos conheçam a Aperan antiga acesita é produtora de aço inox existente há 75 anos e presente no Vale de Jequitonha há mais de 45 anos nós produzimos o aço inox que é a única produtora do Brasil então podemos dizer que todo aço inox produzido ele advém das nossas florestas no Jequitonha então nós podemos dizer que em todos os lares ou quase todos os lares do Brasil de norte a sul que tem um talher que tem um objeto de inox ele foi produzido na nossa região bom e a bioenergia a bioenergia ela se sustenta no tripé o tripé da sustentabilidade que é o ambiental o social e o econômico nós temos hoje mais de mil empregados diretos além dos nossos terceiros que chega a quase 500 empregados e além de mais de 5 mil empregos indiretos considerando que hoje nós somos a maior empresa da região considerando que é uma região carente de infraestrutura carente de recursos carente de empregos nós fazemos hoje circular na nossa região mais de em torno de 50 milhões de reais só em salários dessas pessoas que eu falei aqui dos empregados diretos quase 50 milhões mais de mil além de em torno de quase 50 milhões em prestação de serviço em compras de materiais nos comércios locais podemos dizer que nós injetamos na economia da nossa região quase 100 milhões ou mais de 90 milhões de reais anualmente isso isso não é pouco bom mas além disso eu só gostaria de também responder que a senhora que falou não me lembro o nome me desculpe eu acho que ela não estava falando da da perã deputado quando ela mencionou sobre salários sobre condições de trabalho isso não é certamente ela não estava falando da perã o próprio prefeito aqui nos defendeu isso isso não existe de forma alguma bom além disso nós temos o social o social hoje nós nós movimentamos em torno de com os nossos projetos sociais em torno de 75 mil pessoas que são beneficiadas pelos projetos sociais com capacitação geração de renda dando dignidade aos cidadãos do Vale de Aquechonha além dessa dignidade visibilidade também como é o caso de muitos projetos que nós fazemos e por último e mais importante e objeto dessa audiência é a questão ambiental as nossas ações ambientais elas elas são de trazer inveja a toda a região hoje nós temos ninguém na região protege tanto as áreas as nossas nascentes as áreas de preservação permanente como a perã até o slide mostrado a foto mostrada aqui pelo colega ali do CAVE mostra isso todas as nossas áreas de preservação permanente protegidas embora aquela estrada que ele colocou ali é uma estrada de passagem de moradores locais que nós não podemos fechar e se pudesse fecharíamos com o maior prazer porque o objetivo daquela área é realmente a proteção dos nossos mananciais outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que a gente não desmata não existe desmatamento como foi falado a empresa se implantou na década de 70 e de lá para cá nunca mais houve desmatamento muito pelo contrário há uma regressão nesses impactos as nossas áreas estão muito bem preservadas foi falado muito com relação a água e a nossa captação de água ela não é feita em Rio nossa captação de água são feitas em represas construídas por nós dentro de nossas propriedades e são mais são 40 em represas devidamente otorgadas o que está acontecendo nesse momento o que está acontecendo nesse ano é que nós nunca tivemos uma crise hídrica tão severa como agora isso são dados históricos nos últimos 45 anos que nós acompanhamos o clima na região nunca nesses últimos anos nesses 45 anos choveu tão pouco foram pouco mais de 200 milímetros de chuva isso não é nada isso é muito pouco e nós monitoramos regularmente o nosso clima e as nossas as nossas represas enfim algumas fotos algumas coisas que foram citadas molhamento de moldas de eucalipto molhamento de plantio de eucalipto de etc também é uma inverdade há seis meses nós não plantamos há seis meses nós não plantamos na região por falta de água certo e por favor ele tem a palavra vamos deixá-lo concluir o raciocínio por gentileza eu realmente eu desafio a provar que a gente tem plantado não temos irrigado o eucalipto a gente irriga nos primeiros 15 dias de vida depois não se irriga mais então o nosso último plantio foi em abril de lá para cá nós não plantamos justamente por causa da água está certo bom foi dito aqui também sobre o uso de herbicida o uso de herbicida ele é aprovado ele é legal está certo e nós fazemos uso com muita coerência com muita consciência com muita consciência e devidamente aprovado e fiscalizado pelos órgãos ambientais foi citado que só os pequenos são fiscalizados muito pelo contrário muito pelo contrário nós o tempo inteiro estamos sendo fiscalizados pelos órgãos competentes nós temos as nossas certificações a ISO 14001 a OSAS 18001 o FSC e nós somos auditados regularmente por organismos internacionais que a todo momento estão na nossa empresa certificando ou verificando as ações que são feitas na PIRAM além disso os órgãos ambientais órgãos ambientais ONGs etc estão sempre nos promovendo por ações que são feitas de proteção ao meio ambiente certo? para concluir só mais uma coisa que ficou deputado foi falado muito aqui do Chapada do Norte nós não temos áreas em Chapada do Norte e essa influência que foi falada esse ano todo o plantio feito na região de Minas Novas ele foi todo irrigado com caixas de contenção preparadas especificamente para o acúmulo de água então é uma inverdade que foi colocada aqui e bom por fim meu senhor por favor o senhor falou teve toda a oportunidade vamos ouvir também isso aqui é um espaço que a gente tem que ter pelo menos um mínimo de ordem porque senão a coisa não anda obrigado senhor conclua por favor senhor Daniel então para finalizar eu gostaria também de dizer como sempre foi muito colocado aqui ser natural do Vale de Acheonha eu também sou natural do Vale de Acheonha nascido e criado assim como a maior parte do corpo gerencial da empresa assim como esses mais de mil empregados e também nós trabalhamos com foco na preservação do meio ambiente também tenho filhos como foi dito aqui pelo deputado e nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos e para toda a geração que vem pela frente nós realmente trabalhamos em função do desenvolvimento do Vale de Acheonha um desenvolvimento sustentável obrigado obrigado senhor Daniel bom fazendo um resumo aqui o senhor ressaltou a importância econômica das empresas da sua atividade econômica na produção do inox e eucalipto e realmente a gente não tem dúvida disso eu percebi que nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre assegurar essa importância econômica mas também minimizar os efeitos provocados ao meio ambiente e à condição de vida das pessoas é isso que nós estamos debatendo aqui hoje bem democrático ouvindo todas as partes envolvidas esse é o objetivo de todos nós deputado eu só queria um esclarecimento quando o senhor disse 50 milhões de reais aproximadamente em salários isso é mensal ou anual? anual e 90 milhões no total do investimento que circula na economia local perfeito empregos são 5 mil empregos indiretos e mil empregos diretos além de 400 terceiros além de 400 terceirizados então um total de 6 mil e 500 empregos ok me esclareça só um detalhe aqui há seis meses o senhor disse que não há plantio pela sua empresa perfeito ok a técnica do manejo diz que só se usa água nos primeiros 15 dias 15 a 20 dias em regra e isso está sendo obedecido pela empresa do senhor? com certeza as nossas a captação de água ela obedece as outorgas sim nós vamos chegar lá só para deixar bem claro esses itens o senhor disse que a utilização de água lá ela é feita oriunda de barragens que são construídas no terreno da empresa e me esclareça o curso d'água ele está acima ou abaixo das comunidades ou de alguma comunidade e se e se a vazão original do se eu só tiver condição de responder se a vazão original do eventual curso d'água que alimente essa barragem se ela é seguida é o mesmo tanto que entra sai deputado são mais de 40 represas e nós temos realmente nós temos esclarecendo para vocês aqui nós temos comunidade no entorno 30 comunidades no nosso entorno então podem estar abaixo ou acima perfeito nós estamos num período de seca e a maioria das nascentes de todo o Vale de Atchonha não é só da nossa área não todas elas não estão não emitindo água ok a seca é em todas as nascentes ok anteriormente já houve períodos que o senhor tem acompanhado de seca igual está acontecendo esse ano já tivemos vários períodos de seca igual esse ano nunca nunca ok e para encerrar como que funciona essa captação da água de chuva pelo acúmulo e quanto que isso significa em percentual na utilização da água pela empresa o senhor teria esse dado estimativo bom primeiro que as represas elas também captam água de chuva não só o que nasce naturalmente claro mas eu quero dessa artificial isso artificialmente nós estamos num processo de evolução já há dois anos construindo piscinões reservatórios para acúmulo de água e uso nos nossos plantios ok hoje no município de minas novas por exemplo 80% da água 100% da água nos plantios feitos em minas novas esse ano foi de caixas de contenção e a última pergunta só para encerrar dessas desses reservatórios que a empresa tem as comunidades utilizam esse reservatório para retirada de água para o consumo ou não essa água da empresa não essas dos reservatórios não nós não temos garantia do tratamento e nenhuma garantia do tratamento dessa água são águas que nós absorvemos do tempo é só para uso no plantio mesmo no manejo muito obrigado pela participação do senhor vou passar a palavra agora para a senhora Adriana Malgeri presidente da associação mineira da indústria florestal AMIF por favor eu peço para observar o tempo se possível senhora Adriana boa tarde a todos tentar ser breve mais breve possível a AMIF representa os principais produtores de madeira do estado de minas gerais embora aqui hoje estejamos fazendo um recorte ao Jequitião e ao Semiárido mas eu falo em nome dos principais produtores do estado inteiro e principais questões aqui abordadas elas diz respeito inclusive são vivenciadas também no estado inteiro então por isso que é bom a gente ampliar também o debate para esclarecer o que é o setor o que é a indústria florestal a produção de madeira já foi considerada já pelo governo federal e agora caminhando no governo estadual como uma cultura agrícola assim como as outras culturas da mesma forma que todas as outras culturas ainda alguns ainda insistem em falar monocultura mas quando você tem uma cultura agrícola você tem monocultura se é soja se é cana se é laranja café você não tem outras espécies você cultiva apenas uma espécie dentro da sua cultura com finalidade econômica a partir da indústria da madeira madeira esse material nobre indiscutível acho que ninguém aqui é contrário a madeira muito pelo contrário se não madeira material nobre e mais antigo que a gente tem como uso do homem o que nós fazemos com essa madeira a madeira esse papel que todos estão escrevendo aqui em cadernos em bloquinhos esse papel ele é feito com a madeira o aço grande parte do aço bem citado até pelo Daniel exclusivamente o aço inox ele é 100% feito com carvão vegetal de floresta plantada então eu queria trazer um pouco laminados essas nossas mesas cadeiras alguém citou que não come o eucalipto a madeira mas comemos também todos os remédios que nós digerimos em drage são feitos de celulose que são feitas de madeira e madeira as mesas cadeiras todos os nossos mobiliários a madeira está presente na nossa vida então é assim nós temos uma dualidade e nós convergimos com todos vocês a produção de madeira ela é necessária ela é limpa ela é renovável mas ela precisa ser feita sempre com respeito a todas as condições sociais ambientais e inclusive econômicas nós estamos compactuando com grande parte do interesse de todos vocês é interesse da indústria florestal mineira e nacional que essa produção de madeira seja correta que ela seja ética que ela respeite todos os seus vizinhos assim como ela também deve ser respeitada como um vizinho também nas regiões onde ela está é difícil a gente respeitar e não ter o respeito em troca dos dois lados tanto a população quando respeita quem está lá e não tem o respeito e vice-versa então eu acho que isso faz parte de uma construção coletiva direitos e deveres e respeitos a todos nosso interesse total inclusive quando nós não fomos convidados diretamente pedimos para ser convidados por ser uma audiência pública e nosso interesse assim como o interesse de grande parte das empresas que nós representamos de grande parte das empresas que estão em Minas Gerais é da apuração completa de todas essas denúncias porque não é interesse da indústria florestal correta que esse tipo de ação denunciada aconteça então é preciso que todas essas denúncias essas acusações são seríssimas gravíssimas que realmente elas infligirem nos direitos das populações que elas sejam apuradas até o fim é o nosso interesse mas elas precisam chegar a todos nós com fatos concretos precisam trazer provas as denúncias precisam ser contundentes também e chegar aos devidos porque elas devem ser apuradas então eu faço um apelo a todos aqueles que denunciaram que denunciam com detalhes onde exatamente local quem o máximo possível de informações justamente para que isso proporcione a apuração devida e que assim ocorra o devido processo legal para apuração e punição dos culpados se assim forem entendidos esse é o interesse do setor eu falo esse é o interesse da MIF esse é o interesse dos setores das associadas a Peran citada aqui e a Celó citada aqui são associadas e eu tenho certeza que é o interesse delas também porque a MIF não sei se todo mundo sabe publicamente a gente vem falando isso nós viemos fazendo várias denúncias de produção de carvão ilegal no estado de desmatamento ilegal no estado do Cerrado e Mata Atlântica o nosso interesse é pela conservação desde 2018 no nosso estado é proibida a produção e consumo de carvão vegetal de floresta nativa não sei se todo mundo já sabe então toda produção que usa ainda madeira nativa ela é ilegal ela é criminosa e ela tem que ser combatida esse é o interesse do nosso setor então o nosso setor não desmata para implantar nós temos em Minas uma das maiores áreas do país de áreas antropizadas que o homem já ocupou e abandonou e degradou e nós temos projetos para essas áreas o nosso interesse é reflorestar essas áreas não temos que abrir frentes não temos que fazer conversão de frentes muito pelo contrário para cada hectare um hectare plantado de floresta plantada nós temos 0,7 hectare de área nativa preservada isso aí também convido a todos e a MIF está à disposição de recebê-los para quem quer visitar qualquer uma das nossas 22 associadas e poder comprovar isso o grande potencial deputados de conservação que nós temos e o papel que nós fazemos por que será que nós fazemos além da exigência legal nós como indústria extrativista temos total interesse na conservação do solo e da água justamente porque nós utilizamos eles justamente para a nossa cultura então me incomoda muito uma demonização do eucalipto em Minas Gerais que quando a gente fala de floresta plantada são inúmeras espécies não é só eucalipto temos mogno africano cedro australiano pinos temos outras várias espécies todas que produzem madeira para nós todos consumidores então isso é importante falar e agora fazendo um recorte ao Jequitonha eu conheço bem a região também isso aí tem mais de 15 anos que eu atuo no setor e uma coisa que me preocupa é o seguinte a gente coloca essa demonização da cultura do eucalipto como se apenas a cultura agrícola do eucalipto estivesse no Jequitonha nós sabemos de outras tantas culturas temos pastos também temos pecuária temos várias outras atividades que merecem também ser fiscalizadas eu não entendo porque do direcionamento somente ao eucalipto ele deve ser fiscalizado sim e ele é amplamente muitos do que pequenos produtores falaram aqui falaram nossa nós somos visitados quase que diariamente por fiscalização somos autuados nós também agora também concordo que a penalização por pequeno é muito forte é pesado é difícil também é o interesse da Amif que haja um equilíbrio maior nessas relações outra questão que eu acho interessante que foi falada aqui que é uma denúncia muito séria sobre incêndios Minas Gerais infelizmente mais um ano 2019 nós batemos o recorde nacional de áreas incendiadas muito se falou dos incêndios de Amazônia muito se falou de incêndios em outras regiões muitas polêmicas mas eu acho interessante que principalmente em Minas Gerais nós escutamos muito mineiros defendendo o combate aos incêndios na Amazônia mas eu não ouvi ninguém querendo combater publicamente os incêndios florestais em Minas Gerais e nós fazemos o combate historicamente pela natureza da nossa atividade quando pega fogo em floresta bombeiro não vai não quem faz quem faz o combate são as empresas e quando pega fogo nas áreas naturais ou vizinhas nossas até quem vai também não é o bombeiro são as empresas que vão ajudar as comunidades e eu gostaria que isso ficasse bem isso é reconhecido pelas comunidades parceiras outra questão também concordo com vocês o modelo de ocupação das florestas plantadas não só de Jequichonha mas em várias regiões de Minas Gerais é o modelo que precisa ser revisitado e eles essa revisitação desse modelo de grandes ocupações do manejo que a gente fala sustentável da ocupação em grandes áreas você consorciar isso com outras culturas isso tudo vem sendo objeto também de estudos pelas associadas da Amif e suas parceiras são parceiras da Amif Universidade Federal de Viçosa Universidade Federal de Minas Gerais Universidade de São Paulo Estadual de São Paulo todos esses centros de excelência em pesquisa florestal que estão nos ajudando inclusive a criar modelos não somos os donos da verdade não somos os donos do certo procuramos cada vez mais aprimorar e buscar a nossa melhor relação agora o que me incomoda muito deputados é a seguinte a questão primeiro da gente encontrar um vilão o eucalipto segundo da gente esquecer todos os outros usos e ocupações do solo que acontecem na região como se obviamente a civicultura acontecesse lá obviamente ela ocupa grandes áreas sim mas ela não é a única então se nós temos problemas com a crise hídrica problemas com agrotóxico todos esses citados aqui nós não temos um culpado isso eu não estou querendo vilanizar nenhuma outra cultura não mas eu acho que não existe culpado eu acho que para a gente encontrar saídas melhor do que a gente encontrar culpado é a gente encontrar soluções e essas soluções elas tem que partir de um processo coletivo de construção não basta falar governo faça a sua parte escutei muito isso aqui hoje e eu como cidadã fico incomodada com isso governo faça a sua parte empresa faça a sua parte todos nós temos que fazer a nossa parte nós somos cidadãos e aí eu queria também fazer esse apelo a reflexão de todos nós o que nós podemos contribuir também o pouquinho que a gente pode fazer transforma e se a gente mudar a realidade se a gente quer transformar positivamente a realidade da nossa região todos nós temos que fazer parte por exemplo quando eu falo da crise hídrica muito pouco a gente pode fazer com as alterações climáticas do jeito que elas estão em curto prazo mas a gente tem como conseguir coletivamente encontrar todos os atores dos usos da água encontrarem alternativas que sejam algumas que foram até propostas aqui redução de vazão de vazão para captação em determinados períodos acho que foi o senhor Eli que falou redução ele falou em suspensão de autógrafos mas também é uma suspensão de direito mas reduções de vazão não só da dificultura de todos os usos se a gente está em situação hídrica alarmante todos os usos precisam contribuir inclusive o uso nosso uso doméstico uso humano e isso é importante que frisar nós estamos num momento de alteração climática global e Minas Gerais pela extensão nossa Minas Gerais ela é a soma da área de países por exemplo se você somar Portugal mais Espanha da área de Minas Gerais nós temos a área de dois países da Europa com desafios imensos aquela velha frase Minas são muitas muitos os desafios e faz parte do mineiro mineiro gosta de trabalhar mineiro gosta de conversar por que não conversar e buscar realmente as saídas para a gente mudar a realidade outra questão que nós estamos vivendo além das alterações climáticas e parte da influência dela é a escassez hídrica ela em Minas Gerais ela é gravíssima dos últimos 45 anos como o Daniel bem lembrou esse ano de 2019 tem sido pior e é cada ano que passa a gente escuta essa mesma frase esse ano tem sido pior esse ano cada vez pior e o problema hídrico é para todos é para as empresas também a empresa tem legitimidade sim para molhar eucalipto mas concordo com vocês se a gente está numa situação alarmante as empresas eu tenho certeza ninguém vai se sair vai sair do diálogo se chegar a uma comunidade e falar assim olha eu não tenho água para beber e você tem água para molhar eucalipto vamos poder vamos fazer um regime aqui de contribuição nenhuma empresa dessas sérias vai se furtar ao debate ao diálogo eu tenho certeza se ela for procurada justamente com esse intuito de construir uma solução porque as captações não são irregulares são otorgadas pelo governo que faz uma análise e entende que aquele ali pode ser otorgado mas não é só pacificultura não todos os usos foi bem citado por vários aqui proprietários produtores eu também tenho que pedir autorização todos nós temos que pedir autorização então assim temos que respeitar o direito de todos nós não podemos querer que seja respeitado o meu direito detrimento do outro e para terminar a gente eu gostaria que fosse motivo de orgulho nacional em outros estados é e eu fico com inveja mesmo de ter o orgulho da indústria da madeira a indústria da madeira ela é limpa ela é renovável ela é uma fonte alternativa de energia ela é histórica ela tem que ser feita assim como qualquer outra atividade humana com respeito a questão não é a banalização da atividade econômica do setor e sim das práticas que não são boas alguns aqueles que temam em ter práticas ruins esses sim precisam ser punidos e banidos em qualquer outra cultura já estou concluindo então em qualquer outra atividade aqueles que não fazem corretamente devem ser punidos não uma atividade essa atividade que leva divisas nossas do Brasil para fora a indústria florestal brasileira é motivo de orgulho e nós possuímos liderança mundial isso tem que ser motivo de orgulho e eu ainda vou ver nessa casa o que a gente vai ver aqui dentro de 15 dias lá na assembleia da Bahia uma audiência pública para discutir como que a indústria da madeira pode contribuir positivamente para o crescimento do estado Bahia vai fazer isso e não demonizar uma atividade e sim dentro dessa discussão obviamente vão encontrar formas de positivamente potencializar todos os benefícios que a indústria faz muito obrigada obrigado obrigada senhora Adriana é aí dessa fase agora o último pronunciamento eu convido o doutor Breno Andrade ele é advogado e integra o grupo Ferro Oeste por favor senhor Breno vou pedir para na medida do possível observar o tempo senhor Breno para que a gente possa avançar nos trabalhos aqui da comissão boa tarde a todos eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do deputado coronel Sandro deputada Beatriz Serqueira que nos honra com este convite para participar dessa audiência pública cumprimentar as demais autoridades aqui presentes cumprimentar todos os cidadãos de bem que estão contribuindo com essa assentada com esta importante audiência pública cumprimentar aqui também o professor Sebastião Valverde é uma das maiores autoridades de silvicultura da Universidade Federal de Lavras que trouxe orientando para participar dessa audiência de Viçosa desculpa Universidade Federal de Viçosa me briga se eu inverter isso e saudar todos aqui e falar da importância dessa audiência pública a casa aqui a casa legislativa traz esse importante embate para a gente trocar ideias e obviamente os pontos de vista muitas vezes são diferentes e é importante a gente tratar isso aqui para achar o melhor consenso e o melhor caminho na defesa desses direitos humanos aqui então eu estou aqui representando a empresa chamada Ferroeste instalada com produção com plantio de alcalí produção de carvão na cidade turmalina uma empresa de médio porte tem mais ou menos 300 empregados direto outros tantos indiretos que planta o eucalipto carboniza faz o carvão e consome nas suas indústrias próprias não vende para a terceira tudo um processo um ciclo fechado seja para a siderurgia seja para o aço e nesse aspecto o que que a empresa instalada há 30 anos tem ali na região ela tem os devidos cuidados com toda a sua com o seu principal patrimônio que são os seus colaboradores então eu falei que são mais de 300 colaboradores e ali o que que a empresa fornece de bem estar ou de retribuir pelo trabalho deles são as questões além de salários plano de saúde a cesta básica o fornecimento dos benefícios sociais que são irrenunciáveis esse ela cumpre a tempo e a hora e ela tem uma contribuição num papel sócio-econômico ambiental de preservar o meio ambiente contribuir para o desenvolvimento regional e ao mesmo tempo ela tem que ter os resultados das suas atividades então qual que é o ponto aqui dessa audiência pública no papel da empresa aqui primeira coisa eu respeito e solidarizo com todos os depoimentos que antecederam porque os senhores viveram e sofrem com essa questão lá com a falta d'água com essa crise hídrica então o primeiro ponto a empresa solidariza e com a fala que me antecedeu da representante aqui da Amif de rever muitas vezes o papel de ocupação dos solos o modelo de desenvolvimento econômico se esse for o caminho para a gente conseguir que tenha a sustentabilidade entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente que se discuta isso nessa casa em nenhum momento se furta a esse debate por isso que a gente solidariza com todo um que cada um tem as suas dores e os seus direitos atingidos mas ao mesmo tempo a empresa cumpre o que determina a legislação quando a gente falou de direitos humanos aqui inicialmente houve a fala problemas de ar o ar que a gente respira a água disponível e as estradas então nesse aspecto ela tem um aparato legislativo a ser seguido segue esse para ela operar e ter autorização do Estado ela segue isso e o Estado está a todo momento com a sua fiscalização batendo na porta não é só o pequeno não o grande também ele tem que cumprir e seguir a toda a burocracia estatal e ela é grande como o senhor sabe também defendo que a legislação ambiental seja menos exigente para o pequeno produtor porque esse não tem o recurso das grandes empresas para produzir de fato e a empresa tem que ser fiscalizada e aquela que não cumpriu o seu papel ela tem que ser penalizada com a mão pesada do Estado se ela não cumpre se ela não respeita a sua reserva legal a sua PP as suas veredas que o Estado fiscalize e traga todos os ônus da atuação estatal com as multas pesadas isso é o principal compromisso que a gente tem de estar ali desenvolvendo sócio-econômico ambientalmente a região do Vale de Acheonha seguindo toda a legislação ambiental esse é o compromisso irrenunciável então que eu faço em nome da empresa aqui respeitar o meio ambiente respeitar toda a emissão de partículas para a atmosfera todo o rigor que a sua licença ambiental e o que for necessário para ela operar e trago aqui como finalizando a minha fala presidente porque é rápida mesmo como eu disse que eu solidarizo no início é o sofrimento de cada um eu trago um verso aqui de um grande poeta do nosso sertão que é Guimarães Rosa que ele fala assim o correr da vida embrulha tudo a vida é assim esquenta esfria aperta e daí afrouxa sossega e depois desenquieta o que ela quer da gente é coragem e isso é um trecho do grande sertão veredas meus agradecimentos e estamos à disposição para contribuir nessa audiência pública muito obrigado muito obrigado sobreno a partir de agora considerando que nós temos um deputado que está dando quórum à sessão e a gente só pode abrir votação de requerimentos tendo quórum com três deputados e como ele tem um compromisso na cidade administrativa nós vamos fazer uma inversão nas fases vamos abrir uma sessão para votar os requerimentos decorrentes dessa audiência sem prejuízo de eventuais outros que venham outras denúncias que venham aparecer e para a gente dar celeridade e poder liberar o deputado para ele ir para o compromisso acoro o suficiente para abrir a votação eu vou pedir a deputada Beatriz Serqueira que faça a leitura de alguns requerimentos eu vou fazer a leitura de outros e o deputado Marquinhos Lemos fazer a leitura de outros requerimento da deputada estadual Beatriz Serqueira do deputado estadual Marquinhos Lemos a deputada e o deputado que subscrevem requerem no termo do artigo 103 o regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Semad e ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM pedido de providências para proceder à suspensão das outorgas de água concedidas às grandes empresas na região do Vale do de Quitionha tendo em vista a grave crise hídrica vivenciada pela região até que se promovam o estudo da capacidade hídrica da região em votação em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado os deputados e a deputada que subscrevem requerem que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária abastecimento CEAP a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais e MATER pediu de providências para implementar programas de recuperação das nascentes de retenção de água na região do Vale do Jequitinhonha requerimentos assinados pelos deputados Marquinhos Lemos Beatriz Serqueira e Coronel Sandro requerimento em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado requerimento assinado pelos deputados Coronel Sandro Marquinhos Lemos e deputada Beatriz Serqueira requerem que seja encaminhada à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD pedido de providências para fiscalizar o cumprimento dos condicionantes obrigatórios para o uso de herbicidas inclusive com impedimento total de acesso de pessoas e animais a estas áreas nos municípios de Turmalina e Minas Novas em votação deputados e deputada que aprova permaneça como estão requerimento aprovado requerimento dos deputados Coronel Sandro Marquinhos Lemos e Beatriz Serqueira requerem que seja encaminhada à Superintendência Regional de Trabalho de Minas Gerais pedido de providências para proceder à fiscalização das relações de trabalho nas empresas de cultivo do eucalipto na região do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado passa a palavra ao deputado Marquinhos Lemos para proceder à leitura de outros requerimentos 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 dos deputados Coronel Sandro deputado Marquinhos Lemos deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária Abastecimento CEAPA e ao Instituto Mineiro da Agropecuária IMA pedido de providências para realizar laudos de verificação da qualidade da água com análise de resíduos de agrotóxicos nas áreas de cultivo de eucalipto na região do Vale de Jequitinhonha para que as comunidades tenham segurança no consumo dessa água em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado requerimento dos deputados Coronel Sandro deputado Marquinhos Lemos deputada Beatriz Serqueira seja encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável CEMAD ao Instituto Estadual de Floresta IEF e ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para proceder à verificação dos licenciamentos concedidos às empresas de monocultura do eucalipto na região do Vale de Jequitinhonha bem como a fiscalização dessas empresas no cumprimento aos condicionantes obrigatórios contidos nessas licenças e à legislação vigente em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado requerimento encaminhado pelos deputados Coronel Sandro deputado Marquinhos Lemos e deputada Beatriz Serqueira seja encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Semade e ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM pedido de providências para proceder à verificação da situação das outorgas de água concedida na região do Vale de Jequitinhonha tendo em vista a crise hídrica vivenciada na região Em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado requerimentos encaminhados pelo deputado Coronel Sandro deputado Marquinhos Lemos e deputada Beatriz Serqueira seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD ao Instituto Estadual de Floresta IEF ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para verificar a situação dos rios e afluentes da região do Vale de Jequitinhonha que estão secando e morrendo em razão do cultivo de eucalipto na região conforme diversas denúncias apresentadas na reunião extraordinária dessa comissão realizada em 14 de 11 de 2019 destinada a debater as reiteradas violações de direitos humanos da população atingida pela monocultura do eucalipto no Vale de Jequitinhonha bem como os conflitos socioambientais e impactos negativos do plantio de eucalipto no semiárido mineiro em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado requerimento encaminhado pelo deputado coronel Sandro deputado Marquinho Lemos deputada Beatriz Serqueira seja encaminhado a secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável SEMAD ao instituto estadual de florestas IEF e ao Ministério Público de Minas Gerais pedir de providências para realizar ações efetivas de fiscalização ambiental nas empresas principalmente na empresa Peram SIS Brasil que atuam no plantio da monocultura de eucalipto na região do Vale de Jequitinhonha especialmente em Lagoa Grande distrito do município de Minas Novas Conforme graves denúncias apresentadas na reunião extraordinária dessa comissão realizada em 14 de ano de 2019 destinada a debater as reiteradas violações dos direitos humanos da população atingida pela monocultura do eucalipto no Vale de Jequitinhonha bem como os conflitos socioambientais e impactos negativos do plantio do eucalipto no semiárido do mineiro Em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado requerimento dos deputados Coronel Sandro Beatriz Serqueira e Marquinhos Lemos pedido de providência para realizar o tratamento de esgoto no município de Minas Novas tem bem vista que a taxa de esgoto é cobrada da população e o esgoto é jogado diretamente nos rios conforme denúncia apresentada na 49ª reunião extraordinária dessa comissão pedido refaça o requerimento e acrescenta dessas municípios aí então assim além dos municípios citados outros municípios da região pronto que aí a gente é perfeito refaça aí que nós vamos ler continuando requerimento apresentado pelos deputados Coronel Sandro Beatriz Serqueira e Marquinhos Lemos seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Chapada do Norte pedido de providência para fornecer abastecimento de água ao povoado vagem de Setúbal que se encontra sem água devido à seca do rio Setúbal conforme denúncia apresentada na 49ª reunião extraordinária desta comissão em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado requerimento dos deputados Coronel Sandro Beatriz Serqueira e Marquinhos Lemos que sejam encaminhadas a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD ao Instituto Estadual de Floresta e a EF Associação Mineira da Indústria Florestal a MIF a Operam Bioenergia ao Grupo Ferro Oeste e ao Centro de Agricultura Alternativa Turmalina as notas taquigráficas da 49ª reunião extraordinária desta comissão em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado Requerimento apresentado pelo deputado Coronel Sandro que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedir de providência para que Força Segurança Pública atue em face da ameaça de possível acirramento da violência com a ameaça de incendiar plantações de eucalipto do município de Turmalina conforme denúncia e relato apresentado na 49ª reunião extraordinária desta comissão Deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado Pela ordem, presidente, um requerimento que vou apresentar oralmente e convidando o deputado Marquinhos e o deputado Coronel Sandro para assinarmos juntos é um requerimento para que seja encaminhada a SEAPA solicitação de informações sobre a regularização fundiária das empresas que atuam na monocultura de eucalipto no Vale do Jequitinhonha Em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado requerimento dos deputados Coronel Sandro Beatriz Serqueira e Marquinhos Lemos seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa pedido de providência para realizar o tratamento de esgoto nos municípios do Vale do Jequitinhonha tendo em vista que a taxa de esgoto é cobrada da população e o esgoto é jogado diretamente nos rios conforme denúncia apresentada na 49ª reunião extraordinária desta comissão realizada nessa data 14 de 11 de 2019 em votação deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado retornando então a última fase da nossa reunião eu vou passar a palavra inicialmente para o deputado Nilton Cardoso Júnior e posteriormente para o deputado deputado federal Nilton Cardoso Júnior e deputado federal Rogério Corrêa deputado Nilton Cardoso com a palavra por favor peço que observe o tempo regimental de 5 minutos por gentileza Lúcio deputado coronel Sandro presidindo esta sessão da comissão de direitos humanos cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira da mesma forma deputado Marquinhos Lemos que também assina diversos requerimentos nessa tarde Lúcio deputado Rogério Corrêa oriundo dessa casa e agora nosso querido colega lá em Brasília com grande atuação que eu parabenizo comentar a todos os membros da mesa do governo de Minas da Secretaria de Meio Ambiente do IEF também o representante Adriana Malgeri da AMIF senhoras e senhores prefeitos presentes vereadores todos os movimentos movimentos atingidos por barragens presentes representados e comentados aqui mais cedo presidente eu queria parabenizar pela iniciativa de discutir esse tema Beatriz como autora do requerimento chama atenção para o assunto que requer de fato a discussão foi dito aqui Beatriz que tem fumaça de carbonização tem resíduo de pulverização de florestas com herbicidas e agrotóxicos agroquímicos enfim existe aqui uma série de preocupações da população e de fato é importante todos saberem que a exposição continuada e descontrolada a esses produtos é danosa é cancerígena mata mas nós temos uma legislação ambiental muito rígida no estado de Minas Gerais uma legislação que vem com o intuito de regular essas ações regular a atividade desse setor florestal e eu falo aqui hoje como presidente da frente parlamentar de silvicultura no congresso nacional uma frente que visa o desenvolvimento desse setor mas o desenvolvimento desse setor preconiza a inclusão social preconiza o desenvolvimento sustentável e respeitando amplamente não só a legislação mas principalmente o meio ambiente as pessoas que vivem em função desta atividade e eu queria presidente chamar a atenção para a divisão do tema aqui em duas partes primeiro falar da crise hídrica a crise hídrica ela quando tenta ser vinculada ao eucalipto me preocupa porque de fato não há uma quantidade de pesquisa suficiente que pode colocar o eucalipto como vilão e eu já disse em outros eventos que dada a importância dessa atividade na geração de empregos em Minas Gerais que ele se ele fosse um vilão que ele fosse o malvado favorito no nosso país por conta da capacidade de geração de emprego da ocupação adequada e ordenada de áreas e grandes áreas no nosso estado especialmente pela história que tem com o desenvolvimento de Minas Gerais mas dizer da crise hídrica como responsabilidade do eucalipto é muito sério nós estamos enfrentando hoje presidente incêndios florestais na Califórnia na Espanha em Portugal na França na Austrália inclusive no Brasil em outras regiões como vimos aí anunciado nos jornais é um processo global que infelizmente acontece em virtude da mudança climática global muda a pliobiometria no nosso estado de Minas Gerais em função de todo esse processo isso é fato isso não é falácia agora é muito importante que nós possamos enxergar a necessidade de ação e aí sim ação governamental para o combate à crise hídrica e eu pergunto a vocês qual foi a última barragem de grande porte construída no Vale de Ectionha nos últimos 20 anos é a barragem de Irapé quem construiu ela foi Itamar Franco tendo Nilton Cardoso como vice-governador e ela está lá para todos acompanharem o nível da sua água nunca desceu nunca caiu enquanto a gente vê a situação de outras regiões precisando sim da mesma atuação governamental precisando da mesma realidade em Minas Novas tem o projeto da barragem de Santa Rita que se não me engano é no Rio Fanado que foi comentado aqui Araçuaí para ser construída não sai a barragem de Berizal que já é no norte de Minas com a mesma situação para salvar o Rio Pardo não sai então nós temos ação governamental aqui como a única solução para a única solução para o combate ao impacto da crise hídrica tem que ser ação governamental para que possa aplicar o orçamento público de forma adequada e aplicar o orçamento de forma séria porque a obra parada da barragem de Berizal lá no norte de Minas está lá para todos verem a cava realizada cimento e aço jogados fora e não avançou nada na preservação do Rio Pardo naquele lugar da mesma forma como não há esse investimento em todas as regiões que foram comentadas aqui há a deficiência de água e aí causa exatamente esse tipo de discussão aqui hoje e aí eu volto ao segundo ponto presidente eu peço a licença e respeitosamente a cada um que falou cada um falou aqui de coração cada um falou aqui vivendo a sua realidade mas que se separe violação de direitos humanos de violação de lei trabalhista de violação de lei ambiental o que se fala aqui são denúncias sérias que tem que ser apuradas e é do melhor interesse para todos do melhor interesse do setor florestal do melhor interesse para o governo do melhor interesse para as pessoas que se apurem essas denúncias seriamente a partir de fundamentos a partir de documentos a partir de fiscalização séria rigorosa que precisa ser aplicada e nós defendemos isso agora feito isso feitas as discussões nós temos que enxergar aqui quem é o elo mais fraco nessa corrente o elo mais fraco nessa corrente não são os deputados que estão aqui não são os movimentos representados não são as empresas de longe são aquelas pessoas que não tem emprego hoje em todas essas regiões nós temos 12 milhões de desempregados no nosso país e Minas Gerais deve estar beirando uns 2 milhões ou mais 3 milhões só em Minas Gerais obrigado ditada pela correção onde é que nós vamos arrumar emprego para essa gente onde é que nós vamos conseguir emprego para essa gente se não houver um pacto se não houver aqui um respeito à atividade industrial realizada de forma correta de forma fiel à legislação mas também o respeito a essas pessoas que precisam do emprego a essas pessoas que tem no seu emprego a dignidade a garantia do sustento das suas famílias e o eucalipto vamos voltar agora à questão do eucalipto o eucalipto realmente não se come mas o emprego gerado pela atividade florestal bota comida na mesa do trabalhador bota comida na mesa de muitas famílias impactadas por essa atividade que representa uma cadeia econômica muito forte uma cadeia econômica sólida uma cadeia econômica que Minas Gerais já viu há muitos anos que é a realidade não é pelo aumento da área florestal que aumentou a crise hídrica a crise hídrica ela está implantada no nosso país até porque de 2008 quando tivemos uma das maiores crises mundiais desde 1929 crise econômica a área plantada em Minas Gerais decresceu isso não recuperou os rios isso não recuperou de fato a situação hídrica de diversas regiões portanto é dizer nós precisamos de responsabilidade ao atacar um setor ao achar o culpado precisamos sim mas precisamos de mais do que isso aumentar as nossas ações de eficiência e aí entra o poder público com muita responsabilidade na gestão ambiental as ações que tem que ser compartilhadas que não podem ser ações individuais apenas tem que englobar toda a população aqueles que são mais afetados especialmente o prefeito Carbonita acaba de nos mostrar aqui a qualidade da água que está chegando para o distrito de Abadia por causa da Copa Nor que está com algum problema nós precisamos entender que só com a ação compartilhada ou seja com a população alertando o poder público seus representantes e aí a resposta tem que acontecer como vocês estão aprovando aqui diversos requerimentos muito bem fundamentados os requerimentos a resposta precisa haver para que a população tenha a sua solução do problema como disse muito bem aqui a Adriana agora eu queria retomar presidente uma questão que a dificuldade de se achar um culpado porque nós estamos vendo uma empresa de mineração grande de grande porte aqui no nosso estado prometer fazer uma estrada uma estrada que vai ligar a senhora do Porto a Dom Joaquim essa estrada ela é desejada ela já foi até deram até nome para ela em homenagem ao falecido ex-presidente do Tribunal de Justiça doutor Herbert Carneiro e a pavimentação dessa estrada de quase 35 quilômetros é uma vontade antiga da população da região que sofre com a estrada muito mal conservada agora nós vamos enxergar o investimento do setor privado para fazer a recuperação para fazer a implantação de um asfalto naquela região e estamos colocando a culpa nessa empresa por alguma ação que é não agregar valor ao produto que ela exporta não nós temos que enxergar o momento que nós vivemos no estado de Minas Gerais o governo o governo estadual não tem condições de realizar aquela pavimentação a empresa está oferecendo isso como uma medida compensatória de forma a fazer com que a população seja beneficiada através das suas ações e o setor florestal também precisa ter a mesma responsabilidade como tem tido em diversas ações que foram mencionadas aqui não como forma de justificar erro mas como forma de possibilitar e proporcionar as ações compartilhadas que eu estou comentando que estou proporcionando e para já finalizar presidente eu gostaria de propor aqui de uma certa forma deputado Rogério Correia que teve um trabalho brilhante em Brasília na CPI de Brumadinho indiciou mais de 60 pessoas parece 22 desculpe hoje é véspera de feriado ninguém está com os números em dia mas indiciou um número relevante de pessoas buscando buscando de fato buscando de fato o devido processo legal ou seja a responsabilização daqueles que são de fato culpados pelas ações que foram levantadas no relatório da CPI que foi muito bem eu quero parabenizar o Rogério chegando nesse ano lá em Brasília fazendo um grande trabalho nesse sentido parabéns pelo seu trabalho da mesma forma aqui a realização desse devido processo legal para separar denúncias graves sérias que foram apresentadas levantadas discutidas aqui de forma brilhante por parte de todos e mais ainda pela deputada Beatriz que propôs esse requerimento o setor precisa disso o setor florestal precisa ter essa segurança jurídica de que os fatos levantados serão de fato combatidos para que outros principalmente aqueles que no meio de uma cesta de maçã boa nós temos uma maçã podre para que essa maçã podre seja expulgada do processo e aí essa segurança jurídica traz para o setor crescimento e capacidade de melhorar a sua relação cada vez mais com a sociedade dentro daquilo que ele se propõe mas eu gostaria de encerrar presidente falando duas coisas aqui primeiro que voltado para o interesse não só do vale de Jequitão mas de todo o norte de Minas nós vou fazer uma parte aqui o Breno falou sobre Guimarães Rosa na fala dele mas eu vou falar sobre outro Guimarães que é o Benjamim Guimarães que é um barco a vapor um dos últimos de Minas Gerais do Brasil que está lá encostado em Pirapora sem nenhuma utilização eu vou fazer um breve desvio da nossa fala aqui nós conseguimos presidente um recurso da ordem de 4 milhões de reais junto ao IFAM nacional em convênio que será celebrado com o IEFA do Estado de Minas para a recuperação daquele barco é uma ação que visa a abertura de um processo junto ao Estado de Minas para fazer esse investimento no barco colocar ele de forma navegável mais uma vez o que representa um gesto não só pelo turismo que aliás eu presido a comissão de turismo lá em Brasília esse ano não só um gesto pelo turismo mas também um gesto no sentido de mostrar a importância da água para a nossa região o norte e todos os vales então esse é um gesto que nós temos que recuperar o barco para que tenhamos água onde navegar para que tenhamos água para alimentar e matar a sede da nossa população e por fim dizer que eu acompanho o setor florestal há mais de 20 anos estou no Vale de Occhon há mais de 20 anos e no norte de Minas desde que eu nasci meu pai há quase 50 eu escuto sempre o Darcio Calais que está aqui na nossa plateia dizer o seguinte que a siderurgia a carvão vegetal e por consequência a indústria florestal está para a indústria nacional assim como o mico leão dourado está para a biodiversidade é a importância desse setor que tem na produção florestal a diminuição a diminuição das emissões de dióxido de carbono e a produção de oxigênio na liberação de oxigênio a partir das florestas que estão promovendo a fotossíntese isso são fatos se eu não me engano o Darcio essa fala é do próprio professor Valvete que está aqui na plateia conosco então se não é do resultado de várias pesquisas vários debates e o conhecimento que se desenvolveu ao longo de mais de 40 anos de uma indústria que melhorou a performance do eucalipto em toda Minas Gerais e todo o Brasil e nós estamos de fato do ponto de vista de geração de empregos perdendo essa briga minha gente porque o estado do Mato Grosso do Sul hoje vai superar Minas Gerais em área plantada e lá também respeitando a legislação o número de empreendedores que estão investindo e gerando empregos naquele estado tem cada vez mais aumentado e nós precisamos aqui buscar e aí eu volto para finalizar minhas palavras a proposta de um pacto primeiro que não se faça uso político da discussão importante do setor do impacto do setor florestal no nosso estado de Minas Gerais e segundo que nós possamos trabalhar para que esse setor respeitando fielmente as leis ambientais trabalhistas e todas as do nosso país possa de fato promover o desenvolvimento sustentável das regiões onde ele atua mas em sempre ações compartilhadas e colaboradas com a sociedade que é impactada pelo setor então parabenizando a todos e agradecendo o espaço para essa fala eu me despeço e desejo aqui uma excelente audiência pública a todos muito obrigado muito obrigado deputado passo a palavra para o deputado federal Rogério Corrêa para que possa fazer suas considerações deputado coronel santo primeiro cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos e agradecer de poder estar aqui de novo na Assembleia Legislativa que eu tenho muitas saudades pelos quatro mandatos que tive aqui na Assembleia parabenizar a deputada Beatriz Serqueira pela convocação dessa audiência aprovação do requerimento é um tema fundamental de ser discutido agora como nós temos visto cumprimentar meu colega Nilton Cardoso agradecer as palavras Nilton dizer que você também nos ajudou bastante lá no interior da CPI como todos os deputados nem deputadas mineiras cumprimentar então a todos e todas também que estão na mesa me permite não nomear todos para poder tentar ser mais rápido deixa antes o coronel Sandro deixa eu dar uma contextualizada no que acontece esse requerimento que a professora Beatriz nossa deputada aprovou agora vocês aprovaram sobre a regularização fundiária ela é fundamental para a resolução desse problema Beatriz o que aconteceu lá eu fui delegado federal do Ministério de Desenvolvimento Agrário naquela região nós tínhamos lá está aqui o vaguinho foi naquela época colega meu dentro do MDA nós tínhamos lá o território da cidadania do Alto Ectiões do Médio Ectiões do Baixo Ectiões então eu pude fazer uma um histórico do que aconteceu e também estudar a regularização fundiária da região ali a questão do Eucalipto ela entrou na década de 70 como foi falado aqui e de forma completamente desordenada essas empresas estão lá quase todas ou sucedâneas dela a partir da década de 70 onde o semiárido do Coronel Santos foi retirado de lá através de tratores com correntões era uma época em que se achava que ia se fazer o desenvolvimento rural brasileiro que eles chamavam de Revolução Verde e que era preciso que as monoculturas entrassem porque era preciso evoluir e retirar o atraso das regiões essa era a concepção e assim as empresas entraram com correntões ligados aos tratores aquilo foi se devastando sem nenhuma nenhum estudo do que estava sendo ali destruído e as pessoas foram de lá sendo expulsas não foi só naquela região foi no Brasil como um todo para vocês terem uma ideia 30 milhões de brasileiros e brasileiros na década de 70 e 80 saíram do campo tiveram migração para os grandes centros foram morar em geral em favelas não tinham capacitação técnica para outra outra profissão e de lá dessas terras foram expulsas esse fenômeno aconteceu lá e ali se instalaram empresas grandes empresas que plantaram os eucalipos e nascentes em cima de tudo não se tinha um planejamento então assim nasceram foram hoje nós devemos ter o que lá uns 200 mil hectares de plantio isso não foi mais e isso desde a década de 70 o pessoal do CAB sabe disso isso foi sendo feito então completamente desordenado chegou aquele plantio de eucalipto as pessoas foram expulsas da região hoje a região tem uma uma habitação que se nós não dermos jeito nessa regularização fundiária daqui a pouco terão lá os que estão empregados pelas empresas e o restante sem água como é que fica porque é claro agora está tendo uma grande seca período de estiagem grande mas isso é constante na região agora está mais grave daqui a pouco essa migração ela vai continuar então nós vamos ter uma diminuição ainda maior a juventude continua saindo então é preciso resolver essa questão então primeira coisa que tem que saber a regularização fundiária lá essas empresas a preço de banana pagavam para o Estado uma mixaria por hectare para fazer a exploração através dos eucalipto muito pouco eu não vou lembrar quanto mas eram centavos por hectare para fazer a exploração de eucalipto pagavam isso para o Estado para a União e já estão terminando o processo que foi lhe concedido que geralmente foram 40, 50 anos então Beatriz você vai ter a resposta você vai ver lá algumas empresas que eu lembro que estão nesse processo a a Peran tem processo judicial tem que saber como é que está porque ela adquiriu isso e está na justiça para não ter que devolver ao Estado o que já era do Estado que era terra devoluta e eles utilizaram dela desde a década de 70 pagando centavos por hectare para a exploração do eucalipto a Suzano que é papel celulose essa tem muita terra lá a empresa Carvalho a Ferroeste todas essas já estão na hora de devolver ao Estado as terras mas elas entram na justiça para não fazer essa devolução então temos que ver como é que está isso e qual tipo de negociação se faz para se ter uma regularização fundiária que permita aí sim a convivência entre quem planta eucalipto e o povo porque hoje está ficando difícil foi dito aqui ninguém mentiu as pessoas estão lá reagindo não querendo mais que as empresas operem porque ao operar falta água isso é uma realidade que vocês estão vivendo lá é claro que a empresa tem lá suas barragens mas essas barragens estão acumulando água onde iria essa água se tiver essas barragens para o lençol freático para os córregos não vão mais elas são utilizadas essa mesma água para pela empresa é dali que o eucalipto está tirando a vida dele então em primeiro lugar isso fazer uma nova regularização fundiária na região se não fizer isso ali não vai ter condições mais de ter pessoas nós vamos ter eucalipto quem trabalha pelo eucalipto e ponto final se é essa esse modelo que se quer para o jequitonha é uma coisa agora as pessoas as comunidades tradicionais que resistem lá querem outro tipo de atividade se vai ser junto com o eucalipto tem que se fazer uma nova regularização fundiária na região então esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção eu vou dizer por quê quando o eucalipto entrou e até hoje alguns dizem isso eles falam com o coronel Sando que é a redenção do jequitonha agora pronto aqui sempre foi uma região miserável vamos fazer uma redenção os prefeitos ficam eufóricos vão gerar emprego todo mundo vai ficar feliz e no final das contas a gente vai vendo o tanto de problema que acontece então há que se em primeiro lugar ter uma nova regularização fundiária para saber onde pode se plantar eucalipto onde não pode se o que está nas áreas que estão são compatíveis com a convivência com as pessoas com as cidades então essa é uma discussão de fundo que tem que ser feita bem segundo lugar o eucalipto é óbvio ele é uma monocultura e como toda monocultura nós temos problemas algumas agravam monocultura do eucalipto cientificamente depois eu tenho um estudo inclusive em 2017 nós fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia eu até recuperei aqui estudo liga monocultura de eucalipto a falta de água no semiárido mineiro isso é o título mas vai dizendo tese indica que o eucalipto agrava o déficit hídrico no semiárido e ambientalistas defendem proibição de novos plantios produtores negam danos e rechaçam propostas então isso já é antigo isso aqui é 2017 mas essa discussão já vem sendo feita é óbvio que o eucalipto é uma cultura diferente daquilo que são as florestas nativas que tem os paus tortos que precisam de pouquíssima água que despencam as suas folhas durante o processo de seca para poder pegar o mínimo de água ao contrário do eucalipto que é uma planta que precisa e absorve muita água por isso o conceito de florestas plantadas me desculpe mas não serve para nada floresta dá bicho floresta dá flores dá passarinhos biodiversidade essas não são florestas plantadas são plantações de eucalipto para a produção de celulose tem outra função mas chamar de floresta plantada é desfazer do conceito inclusive das nascentes de água que não perduram lá então não são florestas plantadas essa é exatamente a diferença então esse é o quadro que nós temos da crise hídrica que ela se amplia com o plantio de eucalipto quanto mais desordenado da forma que foi feito sem fazer uma revisão repito da questão fundiária mas eu estou falando isso tudo para terminar dizendo o seguinte agora como isso não foi a redenção do Jequichon é tanto que as pessoas estão reclamando é verdade ou não é que está faltando água que está faltando emprego que as pessoas não estão vivendo bem o eucalipto não foi a redenção que disseram que o investimento que está sendo feito como disse aqui o companheiro está fazendo com que a região se evolua e que tem um crescimento econômico exorbitante que está melhorando o nível de vida não é verdade as pessoas não estão sentindo isso lá agora eles estão vindo com uma nova redenção por isso que eu estou chamando a atenção queria fazer uma sugestão deputado coronel Sando e deputada Beatriz que vocês pudessem fazer e eu estou solicitando isso na Câmara Federal porque tem que ser conjunto a Câmara Federal com a Assembleia Legislativa sobre a questão da mineração no Jequichonha chamaria a atenção do deputado Nilton Cardoso para isso porque é muito grave agora a redenção vai vir através da mineração e já estão com o processo de licenciamento ambiental e de mineroduto lá na região de Grão Mogol que também é da bacia do Jequichonha onde existe outorga de água inclusive para ir a pé e uma das possibilidades é que essa mineração e esse mineroduto saem inclusive do lago de Irapé o que no meu entendimento vai levar a devastação completa do rio Jequichonha que já está cambaleante para através de mineroduto levar um minério daquela região de Grão Mogol dos minérios ali até o porto na Bahia isso já foi licenciado e estão licenciando agora o mineroduto que faz o licenciamento federal o licenciamento ambiental aqui foi dado sabe qual é o tamanho da barragem que eles estão propondo para lá um bilhão de metros cúbicos de rejeito um bilhão de metros cúbicos de rejeito o que caiu sobre Mariana foram 53 milhões de metros cúbicos em Brumadinho foram 20 e poucos milhões de metros cúbicos a barragem é de um bilhão de metros cúbicos sabe o que estão dizendo na região é a redenção do jequião isso vai gerar muito emprego isso aqui vai ser uma beleza para a região exatamente o que falavam da questão do eucalipo é uma hipótese nós vamos ter lá uma enorme barragem um bilhão de metros cúbicos de rejeito mas as pessoas não vão estar lá mais então tem que saber se é esse tipo de desenvolvimento que nós queremos ou não então como isto está vocês estão colocando aqui o agravamento da crise hídrica com a questão do eucalipto não é só eucalipto não tem café também tem outras monoculturas mas do eucalipto ele tem essa característica de vamos dizer sugar mais a água imagina com o mineroduto lá em cima lá no mais baixo Jequitinhonha ali na região de Grão Mogol mas já na bacia do Jequitinhonha implantando agora uma mineração essa mineradora é a sã mineradora que nós denunciamos recebemos a denúncia e colocamos no relatório da CPI para que tivesse Beatriz o máximo cuidado com esse licenciamento ambiental um bilhão de metros cúbicos de rejeito seria a maior a maior represa de seria a maior barragem de rejeitos da América Latina uma das maiores do mundo é o que estão planejando para a região também com a questão da água tendo relevância porque seria o minério até o mar conduzido através de mineroduto o que diz a empresa não nós vamos fazer uma barragem mais ou menos o que as empresas do eucalipto dizem nós vamos fazer uma barragem que será uma barragem que a própria empresa fará que não virá a princípio de ir a pé mas uma enorme barragem de água que vai dar para o gasto para o mineroduto e para minerar e lavar todo o minério acredite quem quiser porque evidentemente isso vai pegar o lençol freático e tudo quanto é água que tem da região para poder lavar minério e levar o minério para o mar então conduzir o minério então pessoal eu estou chamando atenção disso porque vai vir um outro um outro problema para a mesma região para a mesma bacia que é exatamente o Jequitinhonha então eu queria sugerir que nós fizéssemos uma audiência pública para discutir essa questão também da mineração no Jequitinhonha eu vejo que aí nós teremos realmente Jequitinhonha sem povo pode ser uma opção ou os heróis que são chamados de cercados pelo eucalipto como é que é que tem o movimento movimento dos dos cercados pelo eucalipto tem até um nome não é dos atingidos não lá eles tem outro nome é mais ou menos isso depois eu lembro que já existe porque é o que está sobrando o eucalipto vai cercando as pessoas então elas ficam lá ilhadas pelo eucalipto tentando resistir se vem a mineração do outro lado Jequitinhonha vai ser uma terra sem povo ora eu não acho que esse seja o modelo de desenvolvimento ideal então ou viável acho que não é esse modelo porque isso vai levar as pessoas a saírem de lá e ir também para os grandes centros vai aumentar o problema da segurança pública é problema de escola é problema que o pessoal vai isso não pode ser o modelo de desenvolvimento para o rural brasileiro então no caso do eucalipto eu proponho uma discussão sobre a questão que o eucalipto já existe é uma realidade também não adianta dizer que isso não existe mas nós temos que fazer uma discussão nova sobre o novo zoneamento de eucalipto onde é possível onde não é como é que você convive realmente o eucalipto com as pessoas e a questão da mineração sinceramente eu acho um risco enorme o estado licenciar uma mineradora como a santa querendo parabenizar você desculpe ter alongado mas acho que é um assunto que tem a ver também pode parecer distinto que é minério ou outro eucalipto mas o resultado hídrico é o mesmo vai ser um desastre para a região muito obrigado parabéns aí para a Assembleia Jardim obrigado deputado prorrogo a reunião por mais duas horas para a gente ter tempo para encerrar os trabalhos ok deputado Nilton Cardoso pede licença que ele vai se retirar porque tem um outro compromisso e o deputado também Rogério Correia obrigado pela presença aqui um abraço a todos dando sequência então eu passo a palavra para a autora do requerimento da audiência pública deputada Beatriz Serqueira presidente então eu quero primeiro agradecer eu acho que os encaminhamentos tirados nessa audiência já votados que dão repercussão imediata foram muito importantes nós conseguimos construir conteúdos de encaminhamentos eu acho que trataram de todos os assuntos trazidos aqui pelas pessoas durante essa audiência então eu quero agradecer possibilidade inclusive de já termos votado todos esses requerimentos acho que foi uma audiência muito acertada de um assunto que precisa ser discutido mais vezes e com mais pessoas de fato quando nós realizamos uma audiência em Belo Horizonte limita territorialmente que as pessoas que estão atingidas por tudo que nós estamos conversando tenham melhores condições de participar diferente do poder econômico da empresa que tem condições econômicas de mandar todo o grupo que ela julga necessário para o acompanhamento e as discussões o povo não tem ao mesmo poder econômico para estar numa atividade na capital em dia de semana mas acho que foi um passo inicial os requerimentos eles darão conta é o que eu sempre defendo as audiências não são eventos elas fazem parte de um processo legislativo que com o que foi aprovado aqui todos nós deputados teremos condições de acompanhar as questões as denúncias e dar prosseguimento a isso então eu acho que foi uma audiência concorridíssima e que portanto cumpriu o seu papel político nessa interlocução com as pessoas que é o que me importa deputado Gustavo Aladares ele contextualizou um pouco que estamos em campos diferentes e o que me importa são as pessoas então eu não acho que ninguém que veio aqui disse em verdade todas as pessoas que vieram aqui disseram da sua vida concreta e de forma muito corajosa porque elas voltam para os seus territórios agora e aquilo que um dos convidados alertou o próprio deputado Jean Freire foi feito aqui a ideia da chantagem pelo emprego pelo desenvolvimento então todos nós que questionamos este modelo estamos contra o emprego das pessoas estamos contra o desenvolvimento da região não queremos que a região tenha progresso o que o deputado Jean Freire denunciou no início da sua fala foi o que aconteceu aqui porque diferente de discutir o conteúdo que as pessoas trouxeram ao microfone as empresas começaram a discutir quantos empregos eu perguntei isso o debate aqui não era esse nós temos comissões que vão discutir desenvolvimento econômico na Assembleia Legislativa comissões que vão discutir as relações de emprego na Assembleia Legislativa o objeto desta audiência pública não é saber que vocês empregam indiretamente 5 mil pessoas nem diretamente mil pessoas ou 400 terceirizados porque vocês não são a única opção de desenvolvimento é esse ciclo que nós precisamos quebrar quem disse que é a monocultura de eucalipo que traz desenvolvimento a uma região isso é uma construção de narrativa que a gente precisa enfrentar quem disse que sem o eucalipto a região não ficaria melhor do que está quem disse que sem vocês não teria emprego teria claro que teria emprego porque o povo no Vale do Jequitinhonha sabe fazer mais coisas do que ver a sua terra ser sugada pela monocultura de eucalipto é claro que é possível ter outras fontes de investimento de recursos de desenvolvimento econômico quem disse que são só as grandes empresas porque essa é outra disputa de narrativa que traz desenvolvimento para a região as nossas experiências demonstram em que pese a peculiaridade especificidade entre cada uma mas é muito semelhante à mineração vai para a região convence as pessoas ideologicamente de que a salvação explora as pessoas adoece as pessoas a mineração é rompimento da barragem vocês é o agrotóxico vocês é a destruição do modo de vida das comunidades porque aí vocês tiram a água das pessoas se isso não é crime o que é? quem disse que o modo de vida das comunidades tem que se adequar à atividade econômica de vocês? e quem disse que quando as pessoas não concordam de ficar sem água está demonizando o negócio? não, gente nós invertemos nós estamos tratando as pessoas que são vítimas como se elas tivessem em equidade de condições com vocês que tem poder econômico agricultura familiar pode se desenvolver na região outras formas de atuação econômica e fundamentalmente aquilo que o Múcio nos alertou vem nos exploram e levam para outro lugar levam para outro estado levam para outro país não fica aqui no estado as regiões que são super exploradas não tem compensação porque quem fica cuidando das pessoas que passam a ter problema de saúde é o SUS quem fica cuidando de todos os problemas originários das vias que não estão adequadas são os municípios na correlação vale a pena pagar esse preço cada vez mais alto nós precisamos aprofundar esse debate então eu acho que a audiência cumpriu um papel importantíssimo me incomodou profundamente alguém achar que está levando dignidade ao vale do Jequitinhonha sem monocultura do eucalipto do Jequitinhonha não tem dignidade é esse o debate então é o poder econômico é a grande empresa que leva dignidade às pessoas eu diria o contrário sem vocês teria mais dignidade no vale do Jequitinhonha porque as pessoas teriam acesso à água porque as pessoas teriam acesso ao seu direito de transitar nos seus territórios as pessoas teriam condição de construir modos de vida de sobrevivência que não fossem dependentes de uma monocultura que as explora e é evidente que o poder público está falhando é evidente porque o cidadão comum quando bate na porta do poder público ele não tem o mesmo poder político que tem uma grande empresa quando vai na mesma porta do poder público a relação é diferente sim não vamos dizer que não que é igual porque é diferente sim e as pessoas ficam sozinhas os municípios ficam sozinhos no enfrentamento a algo que é muito maior do que eles então eu acho presidente que essa audiência cumpriu de forma como deveria em que pese a tentativa da chantagem pelo poder econômico que foi trazido aqui ao debate como se esta fosse a discussão a tentativa da desqualificação das pessoas que tiveram coragem pegaram o microfone para trazer a sua realidade aqui à comissão de direitos humanos mas mesmo assim nós conseguimos aprovar requerimentos que darão nos darão condições de continuar a atuação parlamentar e é exatamente com essa fala que eu termino para vocês a atuação parlamentar de enfrentamento às consequências da monocultura do eucalipto no Jequintiônia vai continuar não sei por quais deputados mas eu digo que por essa deputada vai continuar exatamente pelo compromisso que tem com aqueles que no Vale do Jequintiônia depositaram no nosso mandato a esperança de uma atuação parlamentar então quero agradecer a todos das comunidades que vieram que tiveram as condições difíceis de estar aqui que não tem o poder econômico para estar aqui provavelmente vocês viajaram de madrugada vocês não dormiram num hotel e provavelmente vocês vão voltar agora de novo num bate-volta terrível que é muito desgastante mas vocês estiveram aqui agradecer os vereadores da região me permitam agradecer através do vereador Zé Geraldo de Turmalina sempre presente aqui conosco agradecer a todos os vereadores que vieram aqui para que nós pudéssemos retomar essa agenda que é fundamental e o papel do parlamento é exatamente isso nós vamos ter os parlamentares que vão defender o poder econômico e o trabalho de vocês e vocês terão parlamentares que vão defender as pessoas que sofrem com o poder econômico de vocês é assim aqui a autora desse requerimento faz parte do grupo que defende as pessoas contra o poder econômico e a chantagem e o direito de água que vocês tiram e o direito do bem viver que vocês tiram das comunidades então seguiremos fazendo o trabalho parlamentar que precisa ser feito presidente muito obrigada pela condição dos trabalhos pelos encaminhamentos que foram feitos aqui ao deputado federal Rogério Correia agradeço a presença militante a disposição de estar aqui conosco ao MAB que esteve aqui conosco enfim ao estado a importância do estado aqui aqui conosco também porque eu acho que tem uma relevância muito importante que o governo sempre esteja presente eu quero agradecer também a presença do centro de agricultura nativa de turmalina porque eu acho que vocês trouxeram informações relevantes e desmistificaram pela vida concreta o discurso porque eu estava quase fazendo um voto de congratulações às empresas porque diferente da realidade trazida pelas pessoas a narrativa aqui foi de uma felicidade infinita e que sem a monocultura do eucalíptico as pessoas não teriam sequer dignidade obrigada porque você e outras pessoas trouxeram a realidade que não é de congratulações que esse poder econômico necessita mas é de uma forte fiscalização nossa enquanto poder legislativo obrigada presidente agradeço a possibilidade da quarta-feira da quinta-feira nós termos tido condições de fazer um debate com tanto conteúdo e com tantos encaminhamentos importantes como nós fizemos nessa reunião da comissão de direitos humanos obrigado deputada vamos então para o nosso encerramento e eu vou fazer umas considerações para que a gente possa retornar as nossas casas com o trabalho concluído obrigado deputado Rogério Corrêa é o seguinte eu mais a deputada Beatriz Serqueira não é segredo para ninguém nós temos divergências ideológicas profundas inconciliáveis diga-se de passagem e é natural que as nossas crenças e as nossas convicções elas possibilitam que a gente encare os fatos apresentados de forma diferente e em algumas situações o resultado vai ser o mesmo então é bom que saibam disso eu ouvi com muita atenção aqui todos os que se manifestaram deputados Jean Freire o Felipe Soares Fabiana Esteves João Darques Geraldo Moreira Giselda Gil Jadilson Jesus Dona Roseli Nivaldo Moraes Alain Oliveira Adriana Malgeri deputado Rogério Correia deputado Nilton Cardoso deputado Virgílio Guimarães que falou muito pouco deputado Marquinhos Lemos deputado Jean Freire que eu já disse então é o seguinte o que eu pude apreender de tudo que nós discutimos aqui hoje que a atividade que envolve o eucalipto plantio do eucalipto uma monocultura floresta plantada enfim os conceitos cada um adota o que acha que lhe é mais adequado e o que lhe convence mais que é irrelevante aqui no contexto é uma realidade para a economia dessa localidade isso é indiscutível a partir do momento que gera 6.500 empregos diretos indiretos e terceirizados realmente nós não podemos negar esse fato tem uma importância na vida das pessoas lá e por isso eu discordo um pouco da deputada Beatriz quando ela diz que essa informação não seria relevante aqui eu acho que é relevante sim porque nós temos que colocar em choque e em confronto todas as informações que dizem respeito ao problema informações preferentemente relevantes e essa é uma informação relevante a outra informação relevante é que isso gira na economia local lá 50 milhões de reais ano em salário 90 milhões de reais juntando toda a atividade econômica que é também uma informação relevante e eu ouvi todos aqueles das comunidades que se manifestaram aqui quando o camarada diz que não tem água lá no Ribeirão que ele não tem aonde buscar água que o município não leva água lá para a comunidade que está faltando água e que projeta algumas fotos que mostram o carro-pipa retirando água de uma lagoa que não dá para a gente saber se é irregular ou se é regular porque essa informação não foi esclarecida aqui tem que fazer uma fiscalização para checar se está sendo extraída a água além do limite da outorga permitida mas é um fato a água está sendo retirada então quando as duas empresas aqui a associação uma a Peran acontece e fala nós não fazemos plantio há seis meses e só usamos água nos primeiros 15 20 dias então sim são informações que a gente vai absorvendo para fazer um juízo porque todos nós temos condição de fazer juízo de alguma coisa e eu sempre que participo de audiências públicas não importa a atividade ou a situação que esteja sendo discutida ou denunciada eu formo o meu juízo em cima daquelas convicções em cima do que eu aprendi na escola em cima da minha experiência e com base nas informações recebidas então o que eu percebi aqui hoje eu avalio assim são dois parceiros que lá no início fizeram um casamento quando eram bem jovens e a expectativa era muito grande e no início quando a gente é jovem a expectativa é atendida não é isso? a gente que é casado eu acho que grande parte aqui é casado estou fazendo essa analogia aqui para ver se fica mais fácil da gente entender mas quando a velhice vai chegando os problemas vão se apresentando e acumulando a gente vai perdendo a paciência a gente acha que o parceiro está errado que nós não temos culpa alguma enfim nós estamos aqui não sei se iniciando que já deve ter acontecido há algum tempo nós estamos num processo de discutir a relação para encontrar a melhor forma de convivência e que possa permitir que as comunidades usufruam tanto do benefício socioeconômico quanto do benefício ambiental para o desenvolvimento social lá das suas comunidades nós temos que entrar em discussão é essa então eu acho na minha singela opinião e pelo que eu observei aqui hoje eu acho que vocês não devem brigar com as empresas não e nem as empresas brigarem com vocês eu acho que devem se sentar e reunir porque eu não vejo dificuldade em encontrar as alternativas para isso aqui não e eu sempre me manifesto eu não me escondo de de expor as minhas convicções hoje aqui eu absorvo o eucalipto mas não absorvo os homens e as mulheres envolvidas nesse processo inclusive nós parlamentares porque eu acho que a solução é possível sim só que no decorrer da relação as mágoas vão se acumulando as expectativas vão sendo reduzidas e chega um momento que a gente nem conversa mais quando na verdade deveria conversar sim é há controvérsias e não estou aqui desqualificando nenhuma informação para mim todas as informações repassadas aqui eu as tenho como verdadeiras porque elas são fruto daquilo que a gente é daquilo que a gente observa daquilo que a gente sabe e tem ligar o eucalipto à falta de água exclusivamente eu acho que é uma temeridade eu acho que não é isso que acontece a gente está vivendo momentos principalmente nesse ano em que as alterações climáticas têm se manifestado com maior incidência embora também eu seja um cético em relação às razões antropogênicas de influência no clima geral mas tem mais relevância no clima local o homem interfere as ações do homem interferem muito no clima local no clima geral eu acredito que é muito insignificante que esse planeta é muito poderoso para que alguém minúsculo como nós possa fazer qualquer coisa para destruí-lo e dito isso eu fico feliz de ter podido participar com vocês aqui ouvir todos os lados envolvidos fizemos alguns encaminhamentos relevantes que acredito produzirão resultados que deverão mexer com aquela comunidade lá e com os órgãos públicos está certo a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira é louvável ela sempre se manifesta aqui nessa casa em defesa dessas pautas e nós temos divergências mas em algumas nós concordamos às vezes o nosso ângulo de visão é diferente então dito isso eu quero agradecer a presença de todos daqueles que aqui vieram eu não vou mais abrir para a lava para a manifestação que nós já passamos dessa fase nós já estamos na conclusão a gente pode voltar a discutir esse tema eu até sugiro que a gente marque audiência na comissão de meio ambiente também talvez na comissão de saúde que seria muito importante em que a gente poderá voltar novamente a essa casa para discutir sobre outros ângulos para que mais deputados participem se terem e possam participar da solução desse problema está certo feito isso cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado obrigado